...digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições e apreciar o relatório da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., em resposta ao requerimento 733 de 2019, encaminhando informações sobre os investimentos da empresa em segurança de barragens, bem como em saúde e segurança no trabalho na mina do Córrego do Feijão nos últimos cinco anos. medições dos piezômetros e contratos com empresas terceirizadas. Em resposta ao requerimento nº 740 de 2019, encaminhando histórico de utilização da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão. Em resposta ao requerimento 2149 de 2019, informando que, em processo que tramita perante a sexta vara da Fazenda Pública e autarquias da comarca de Belo Horizonte, foi celebrado o acordo de procedimento de ressarcimento e fornecimento de medidas emergenciais ao Estado de Minas Gerais. no qual a Vale S.A. se comprometeu a ressarcir os gastos do Estado relacionados ao rompimento da barragem Brumadinho, e que os pleitos para contratação e ou fornecimento de produtos e ou serviços em benefício do Estado devem ser tratados junto à Advocacia Geral do Estado, a quem, na forma dos procedimentos previstos, incumbirá direcionar as solicitações e eventuais pedidos de reembolso. Em resposta ao requerimento 2149 de 2019, informando os gastos da empresa em segurança de barragens e saúde e segurança do trabalho nos anos de 2014 a 2018. Em resposta ao requerimento nº 2.455 de 2019, encaminhando os documentos solicitados. Em resposta ao requerimento nº 3.038 de 2019, disponibilizando dois relatórios elaborados pela empresa IDS GeoRadar, que interpretam tecnicamente os dados do radar terrestre instalado no córrego do Feijão. Em resposta ao requerimento 2.959 de 2019, encaminhando os esclarecimentos solicitados. Em resposta ao requerimento 3.136 de 2019, prestando informações sobre as barragens de mineração inativas que integram o sistema Sudeste Vale SA. Em resposta ao requerimento 3.344 de 2019, informando que desde o momento inicial da tragédia, tem dado suporte aos empregados próprios e terceirizados, inclusive com apoio psicosocial, assim como tem sido oferecido à população atingida. Em resposta ao requerimento 3.350 de 2019, informando que as alterações em contratos de trabalho da companhia sempre observam em respeito à legislação trabalhista em vigor. Em resposta ao requerimento 3.351 de 2019, informando que não há trabalhadores atuando no resgate de corpo das vítimas do rompimento da barragem B1 do córrego do Feijão. Em resposta ao requerimento 3.352 de 2019, encaminhando a relação de itens já providenciados, ou que estão aguardando a entrega e informando que muitos dos demais itens estão em cotação pela Vale SA e pelos funcionários da Polícia Civil, do Instituto Criminalístico e, no momento, estão ainda em definição, dada a especificidade técnica e complexa, bem como que a empresa custeou o treinamento do perito para a operação do equipamento Ilumina. Em resposta ao requerimento 3.410 de 2019, informando que disponibiliza aos seus funcionários escritórios de advocacia para o devido amparo legal, considerando a tramitação de dois inquéritos policiais, dois procedimentos investigatórios e criminais e comissões parlamentares de inquérito para apurar as causas de um evento ocorrido no âmbito corporativo, e que se trata de uma faculdade dada aos funcionários que desejarem apoio jurídico. Em resposta ao requerimento 3.565 de 2019, encaminhando as peças e os comunicados veiculados pela empresa em rádios, na televisão, em redes sociais, em jornais e no site da companhia após o rompimento da barragem B1, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Ofício da senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 752 de 2019, encaminhando informações sobre os desdobramentos relacionados aos rompimentos das barragens elencadas no requerimento. Ofício do senhor Alexandre de Paula Barreto, advogado da Brasil 3 século, limitada em resposta ao requerimento 2.454 de 2019, informando que o único documento existente com referência aos entendimentos pré-contratuais firmados por essa empresa e a Vale SA, a ele já a administração e participações limitadas é Green Metal Soluções Ambientais, SA, com referência à lavra de minério de ferro na bacia de rejeitos da Mino de Corrego do Feijão em Brumadinho, é o pré-contrato já em poder dessa CPI, mencionado nas reportagens citadas no requerimento, e que não existe mais nenhum objeto, contrato ou memorando, visto que o contrato não se efetivou e perdeu o seu objeto. Ofício do senhor Ednei Nark, vice-presidente executivo do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, em resposta ao requerimento 1.423 de 2019. Ofício da senhora Raquel Dodd, procuradora-geral da República do Brasil, em resposta ao requerimento 2.457 de 2019, informando em relação à demanda à justiça da Holanda da movimentação financeira envolvendo a empresa New Steel, após 17 de janeiro de 2019, que compete ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a formulação de pedidos às autoridades neerlandesas e a divisão de cooperação jurídica internacional do Ministério das Relações Exteriores, o trâmite das solicitações por meio dos agentes diplomáticos. Ofício do senhor Paulo Eduardo Silva de Oliveira, secretário do Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, em resposta ao requerimento nº 2.458, encaminhando cópia do ato de concentração referente à operação realizada entre a Vale SA e a New Steel Global NV. Ofício dos senhores Luciano Ricardo Magalhães Pereira, procurador do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho, e Região, Metabase Brumadinho, e Osmar Rodrigues Géber Guzmão, procurador do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais, Citicop e MG, informando que ajuizaram a ação civil pública contra a Vale SA perante a 5ª Vara do Trabalho de Betim, na qual pleiteiam a reparação dos danos morais e materiais sofridos pelos trabalhadores, vitimados pelo rompimento da barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019. Ofício do senhor João Adalberto Elec Jr., representante da Tuvisud Birô de Projetos e Consultoria Limitada, encaminhando resposta ao requerimento nº 3.137, de 2019. Ofício da senhora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, encaminhando as recomendações da CPI, constituída para apurar os impactos no abastecimento de água na cidade de Belo Horizonte, destinadas a esta casa. Ofício do senhor Wagner Tonon, representante da Fundação Renova, em resposta aos requerimentos 3.579, 3.580, de 2019, prestando esclarecimento solicitado. Ofício do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, encaminhando notas taquigráficas da segunda reunião ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2019, que teve por finalidade debater a tragédia criminosa que vitimou centenas de pessoas no município de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Esta presidência, esta comissão parlamentar de inquérito, gostaria, primeiramente, de agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, do vice-presidente desta comissão, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado relator, o deputado André Quintão, o deputado Bartô, membro desta comissão, o deputado Gleicon Franco, o deputado Noraldino Júnior e o deputado Cássio Soares, todos que se fizeram presentes ao longo dos seis meses de trabalho desta comissão. Gostaria de agradecer a presença do senhor Sebastião Gomes, sobrevivente do rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão, em Brumadinho, da senhora Juliana Aparecida da Fonseca, parente de seis vítimas, Moacir Rosa Filho, irmão de vítima, Cristiano Meireles, do Movimento do Sem Terra, MST, Acampamento Brumadinho, Pablo Dias, Coordenação Nacional do MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, Moisés Clemente, funcionário da Vale SA, Clemente Chaves Coutinho, também funcionário da Vale SA, Sidmar Geraldo Salles Moreira, da Vale SA, Luiz Paulo, Coordenador Estadual do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Geraldo Batista de Resende, pai de vítima, Francisca Matheus Costa, mãe de vítima, Inácio Silva Costa, pai também de vítima, senhora Andressa Aparecida Rocha, vereadora no município de Mário Campos, e mãe de vítima também, que se fez presente aqui ao longo dos nossos trabalhos também. Passa-se agora a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, relatório do deputado André Quintão, contendo as conclusões e recomendações dessa comissão, conforme o artigo 114 do Regimento Interno. Com a palavra, o deputado André Quintão, para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente, deputado Gustavo, deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, deputado Bartô, deputado Gleico, deputado Cássio, familiares das vítimas de Brumadinho, entidades, cidadãos e cidadãs, imprensa, funcionários aqui da Assembleia que acompanham. Conforme combinado na comissão, nós faremos a leitura das conclusões, síntese e recomendações, depois essa síntese será disponibilizada, a íntegra do relatório com anexos, com aproximadamente 340 páginas, será encaminhado à mesa, se aprovado, à mesa diretora, e publicado na semana que vem. Então, vamos fazer aqui o início da leitura. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho pretende registrar os esforços empreendidos por esta comissão na apuração das causas do rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão da Mineradora Vale S.A. e das cotas de responsabilidade dos agentes envolvidos nos eventos a elas associadas. O objetivo é também consolidar suas conclusões construídas ao longo de 17 reuniões ordinárias, 14 extraordinárias, duas visitas técnicas, nas quais 149 depoimentos foram colhidos, quase 220 requerimentos foram aprovados e mais 70 ofícios com documentos e resultados de providências tomadas foram recebidos. Ressaltando que os primeiros depoimentos sobre o tema foram prestados perante a Comissão de Segurança Pública. O relatório está estruturado em cinco sessões e cinco anexos. Este aqui, este relatório na íntegra. A sessão contém a introdução. A sessão 2 detalha a criação da CPI, elenca seus membros e descreve as atividades realizadas. A sessão 3 traz a contextualização do objeto investigado. Para tanto, informa sobre as barragens de mineração e seus métodos construtivos, apresenta legislação sobre segurança de barragens, sobre licenciamento e sobre segurança do trabalhador em barragens. discorre sobre as receitas oriundas da atividade minerária, além de apresentar uma contextualização da mina Córrego do Feijão e da barragem 1, em Brumadinho. A sessão 3 relata ainda o histórico dos processos de licenciamento da mina e da barragem, e reúne informações sobre denúncias apresentadas a essa CPI pela senhora Maria Tereza Corujo, irregularidades na licença de 2018, e pelos deputados Noraldino Júnior, irregularidades no licenciamento e na fiscalização ambiental nos anos 2000, e Bartô, aquisição pela Vale da empresa New Steel e sua possível relação com a celeridade do licenciamento de 2018. A sessão 4 consolida os resultados das investigações realizadas pela CPI, relatando os fatos que concorreram para o rompimento da barragem e os danos dele decorrentes, além de discutir as dimensões de responsabilização e reparação relativas ao ocorrido. A sessão 5 reúne as considerações finais e as propostas desta comissão, quais sejam. Mais de 110 recomendações a diferentes poderes, órgãos, entidades da União e do Estado, entidades de classe, etc. E uma minuta de projeto de lei. Os anexos trazem a relação das reuniões e visitas técnicas promovidas, a lista dos requerimentos aprovados, os relatórios das visitas técnicas realizadas, a relação das reuniões sobre Brumadinho realizadas por outras comissões da Casa, e foram várias, e as conclusões e recomendações da Comissão Internacional Independente sobre o impacto do colapso da barragem de Brumadinho. Bem, nessa síntese, para justificar as conclusões que apresentaremos, vamos primeiramente elencar os fatos principais que entendemos terem concorrido para o rompimento. A partir das oitivas realizadas por esta CPI e dos documentos analisados ao longo dos últimos seis meses, constatamos que A Vale SA sabia que a B1 operava com fator de segurança muito abaixo do recomendado internacionalmente, que é de 1.3, como ela mesma seguia em suas demais barragens. A barragem 1 operava com fator de segurança de 1.09, insuficiente para atestar a segurança da estrutura, conforme documentos aos quais a CPI teve acesso. Esse índice constou em laudo de estabilidade, ideologicamente falso, firmado pela Tuvisud e apresentado pela Vale SA aos órgãos de fiscalização, e serviu para garantir a continuidade do funcionamento da mina Córrego do Feijão. A empresa Tuvisud emitiu, em junho e em setembro de 2018, declarações que atestavam a estabilidade da barragem, embora ela apresentasse baixíssimo fator de segurança. A empresa sabia, portanto, que havia possibilidade real de ocorrer liquefação. A Vale não informou corretamente a Agência Nacional de Mineração, ANM, sobre as dimensões do episódio do fraturamento hidráulico com extravasamento de lama e água pressurizada, ocorrido em 11 de junho de 2018, durante tentativa de instalação do 15º Dreno Horizontal Profundo, DHP. A Vale não implementou nenhum outro método de rebaixamento do nível interno de água da barragem após o fracasso da instalação dos DHPs em junho de 2018. A Vale desconsiderou alertas fornecidos pelos piesômetros automatizados e pelo radar interferométrico. Inclusive, a última leitura, no mês de janeiro, numa área de 14.800 metros quadrados. A Vale não deu a devida atenção à entrada de água vinda da nascente situada montante da barragem, que pode ter contribuído para o aumento de seu nível freático. A Vale continuou realizando detonações de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão, entre junho e setembro de 2018, contrariando recomendação técnica da TUVSUD, constante dessa declaração, subscrita pela Vale, que proibia essa prática como medida de segurança para a barragem. Isso está comprovado nos planos de fogo da mina Córrego do Feijão, disponibilizados à ACPI pela Polícia Civil de Minas Gerais. A Vale, inclusive, realizou detonação de explosivos na cava da mina Córrego do Feijão no próprio dia 25 de janeiro de 2019. Caso ela tenha ocorrido antes da ruptura, pode ter sido, inclusive, um dos gatilhos do rompimento. Além de constatar esses fatos diretamente conectados com a ruptura da barragem, esta CPI também identificou oportunidades que a Vale teve de evitar que um eventual rompimento da barragem provocasse tão grandes danos à vida e ao meio ambiente. Entre essas oportunidades, destacamos, a Vale não notificou a ANM, Agência Nacional Mineração, sobre o real estado da estrutura nas auditorias de junho e setembro de 2018. Inclusive, quando, do fraturamento hidráulico em 11 de junho de 2018. Caso tivesse informado corretamente, a área administrativa da Vale, da mina, poderia ter sido interditada, poupando centenas de vidas. A B1 tinha um plano de ação de emergência para barragens de mineração, PAI-BM. Esse documento dizia que, se rompesse, a barragem viria abaixo de forma abrupta e instantânea. Mesmo assim, a Vale mantinha, logo abaixo da barragem, estruturas com presença constante de pessoas, como posto de saúde, escritórios e refeitório. O PAI-BM também mostrava que os funcionários que ficavam logo abaixo da barragem estavam condenados a morrer em caso de rompimento. O plano dizia expressamente que eles precisariam de, no mínimo, cinco minutos para escapar da lama, mas que ela chegaria até eles em menos de um minuto, como, infelizmente, de fato, infelizmente, de fato, ocorreu. E é preciso enfatizar, ainda que o tempo da chegada da lama fosse compatível com o autossalvamento, a fuga poderia ter fracassado. É que as sirenes, que deveriam alertar para o rompimento e desencadear a evacuação das áreas, simplesmente não soaram no momento da ruptura. Além do PAI-BM, outro documento comprova que a Vale tinha a dimensão da magnitude das consequências socioambientais de uma possível ruptura da barragem. Trata-se do cálculo do risco monetizado da estrutura, que estudava uma ruptura hipotética da barragem e valorava financeiramente suas consequências, inclusive as vidas das pessoas. Diante desses fatos, passamos a discutir a responsabilidade penal sobre o caso, como ficou demonstrado pelo conjunto de provas analisadas por esta CPI. O rompimento da barragem é um fato jurídico que não se confunde com acidente nem com evento fortuito ou de força maior, sendo a causa direta de danos a bens juridicamente protegidos. e a comissão pode afirmar que tais danos aperfeiçoam os crimes que vamos apontar. A fim de seus trabalhos, a CPI conclui que as investigações levantaram provas suficientes da materialidade dos seguintes delitos. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal e uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Homicídio simples, artigo 121, capte do Código Penal, por 270 vezes em concurso formal de delitos, artigo 70 do Código Penal. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Danos simples e qualificados, artigo 63, capte parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Danos à fauna aquática, artigo 33, capte da lei 9.605 de 98 e poluição qualificada artigo 54, parágrafo 2º da lei 9.605 de 1998. Esses crimes tiveram como causa direta o rompimento da barragem 1. Com a ruptura da estrutura, o deslocamento da lama retida pelo DIC lesionou a vida, a integridade física, patrimônios público, privado e o meio ambiente. No entendimento da comissão, a falta de adoção de medidas para incrementar o nível de estabilidade e de segurança da barragem, somada à ausência de providências para reduzir o potencial de danos causado pelo seu eventual rompimento, em especial com o remanejamento da localização da estrutura administrativa e do refeitório que a empresa Vale mantinha logo abaixo da B1, contribuíram para resultados desaprovados pelas leis penais brasileiras. Tais medidas eram tecnicamente passíveis de serem executadas e sua necessidade era de conhecimento dos funcionários responsáveis pela estabilidade da barragem e pela segurança da atividade desenvolvida no complexo de córrego do Feijão pela Vale SA. Por isso, as omissões apontadas são penalmente relevantes para a ocorrência dos resultados lesivos que advieram do rompimento da B1 em Brumadinho. Percebe-se, portanto, que os crimes, repito, crimes de homicídio simples, lesão corporal, danos simples e qualificados e os crimes ambientais ocorridos em razão da ruptura da barragem 1 são crimes omissivos e impróprios na forma do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal como se segue. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Relevância da omissão, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a linha A tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Impositivo ressaltar que os funcionários da Vale e seus colaboradores tinham o dever legal de cuidado, proteção e vigilância da segurança e da estabilidade de barragem 1. Com efeito, a Lei Federal 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, impõe ao empreendedor, que no caso em apreço, é o agente privado que explora a barragem para benefício próprio ou da coletividade, artigo 2º da citada lei, a responsabilidade pela segurança da estrutura. Ou, sob a dicção da lei federal mencionada, artigo 4, são fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens. 3. O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garantí-la. a partir dos elementos de convicção obtidos ao longo dos trabalhos da comissão, é possível concluir que, dentro das divisões de tarefas previstas no plano de cargos da Vale SA, a responsabilidade pela segurança e pela estabilidade da barragem era distribuída entre cargos vinculados à geotecnia operacional e à geotecnia corporativa da empresa e se estendia até seus escalões superiores, alcançando os diretores executivos e o presidente da Vale. Esses eram, no entender da CPI, os garantidores obrigados por lei a evitar os resultados danosos decorrentes do rompimento da B1. esses e outros elementos amplamente descritos ao longo do relatório final, sustentam o convencimento de que houve omissão consciente e voluntária de adoção das medidas necessárias ao incremento no nível de segurança e estabilidade da barragem 1, por parte de funcionários e colaboradores da Vale e da TUV-SUD aptos a reduzir efetivamente danos previstos e conhecidos decorrentes do rompimento da estrutura. Por isso, esta CPI entende que todos os delitos descritos anteriormente foram praticados na modalidade dolosa, com dolo eventual. para concluir, pela presença do dolo eventual dos responsáveis pela segurança e estabilidade na B1, na omissão do dever de cuidado que redundou em 25 de janeiro de 2019, na ocorrência dos delitos já mencionados, a comissão lança a mão da teoria dos indicadores externos e da aplicação da teoria da ação significativa ao direito penal. A partir destas premissas metodológicas, a CPI afirma seu entendimento de que todos os crimes decorrentes do rompimento da barragem B1 são crimes dolosos, praticados com dolo eventual. Os omitentes conheciam o risco juridicamente desaprovado, consistente na manutenção das atividades do complexo minerário à sombra de estrutura sabidamente insegura. Tinham consciência da possibilidade real e palpável de sua convolação em dano efetivo a bens jurídicos pela lei penal e ainda assim se conformaram com sua ocorrência. Com efeito, a estrutura da barragem 1, dadas as condições que vinha apresentando desde 2017, oferecia perigo concreto para bens jurídicos protegidos, individuais e coletivos, e demandava intervenções por parte dos responsáveis por sua manutenção, para que o perigo não se concretizasse em dano efetivo. Ressalte-se que a situação de perigo que a estrutura gerava era amplamente conhecida dos funcionários da Vale responsáveis pela prevenção de sua ocorrência, ou no mínimo pela redução dos danos associados a ela, aí incluída a alta direção da empresa. Por isso, a comissão pode afirmar que houve cegueira deliberada da empresa, funcionários e colaboradores, ao não tomarem providências, com relação aos inúmeros indicadores da iminência da ruptura da barragem, que afinal ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Ao desconsiderá-los, escolheram não ver os vários indícios que comprovavam a debilidade da estrutura da B1, a possibilidade real de seu rompimento e a gravidade dos danos que o sinistro efetivamente causaria. Finalmente, houve a decisão por seus funcionários, diretores e presidente, pela omissão perigosa, na medida em que, apesar de conhecerem o risco real de danos a bens juridicamente protegidos e da necessidade real e positiva de ações que impedissem ou, no mínimo, minorassem sua ocorrência, tais ações não foram adotadas. Sob esse prisma, é patente a presença de indicadores externos de que a Vale, por seus funcionários, diretores e presidente, omitiu-se dolosamente quanto à adoção de medidas que prevenissem o risco de danos a bens juridicamente protegidos e ameaçados pelas condições estruturais da barragem B1. essa omissão foi causa relevante para a ocorrência dos crimes descritos anteriormente. Por outro lado, a CPI também pôde constatar que no episódio do rompimento da barragem de um avale por intermédio de seus funcionários e diretores preferiu o lucro à proteção daqueles bens juridicamente e penalmente relevantes. O que motivou os responsáveis pela falta da adoção de medidas aptas a prevenir ou, no mínimo, reduzir os danos causados foi o descaso consciente à proteção à vida, ao meio ambiente, ao patrimônio público e privado alheios. No entendimento da comissão, a autoria dos crimes omissivos impróprios destacados é atribuído, atribuível a todos os funcionários da Vale investigados, incluído nesse conjunto, o presidente da empresa à época, o senhor Fábio Schwarzman. Perante a Lei Federal 12.334 de 2010, todos eles são os responsáveis pela manutenção da segurança e da rigidez da barragem 1, na medida em que todos eram representantes da empreendedora que explorava a estrutura e deixaram de agir para prevenir os danos decorrentes de seu rompimento. Assim, a CPI aponta nominalmente como autores dos delitos omissivos impróprios praticados com dolo eventual os seguintes agentes. Vale S.A., Macoto Namba, André Iassuda, Cristina Eloísa da Silva Malheiros, Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, César Augusto Paulino Grandchamp, Rodrigo Arthur Gomes Melo, Joaquim Pedro de Toledo, Alexandre de Paula Campanha, Renzo Albiere Guimarães Carvalho, Silmar Silva, Lúcio Flávio Galon Cavalli, Gerd Peter Popinga, Fábio Schwartzman. Por todo o exposto, a comissão imputa aos agentes a seguir listados os delitos a seguir. Vale S.A., prática dos delitos previstos no artigo 33 caput no artigo 54 parágrafo 2º da lei 9.605 de 1998. Macoto Namba, André Iassuda, Cristina Malheiros, Marilene Cristina Oliveira Lopes, Rodrigo, Arthur Melo, César Graham Champ, Joaquim Pedro Toledo, Alexandre Paula Campanha, Renzo Albiere, Silmar Silva, Lúcio Cavalli, Peter Popinga e Fábio Schwartzman. A prática dos delitos previstos no artigo 121 caput por 270 vezes, combinado com o artigo 129, com o artigo 63 caput, combinado com o artigo 63 parágrafo único. Capítulo 3, todos na forma do artigo 18, inciso, aliás, inciso 3, inciso 1, enfim, combinado com o artigo 13, parágrafo 2º da linha A, combinado com o artigo 29, combinado com o artigo 70, todos do código penal. Macoto Namba, André Iassuda e César Augusto Paulino, ainda, a prática do delito previsto no artigo 297, na forma do artigo 29 do Código Penal. Destaque-se, por oportuno, que essa imputação não afasta a responsabilidade de outros agentes eventualmente apontada pelos órgãos responsáveis pelas investigações policiais atualmente em curso. A CPI não obteve elementos suficientes para apontar responsabilidades de Washington Piretti, Marco Conegundes, Arthur Basso Ribeiro, Felipe Rocha, Hélio Márcio Lobo Serqueira, Ricardo Oliveira e Denis Valentim. Por esse motivo, estamos recomendando que os órgãos competentes aprofundem as investigações sobre as condutas destes mencionados. Da mesma forma que entendemos que existem indícios que apontam a necessidade de aprofundamento na investigação da suposta prática da conduta prevista no artigo 5º, inciso 5, da Lei Federal nº 12.846, 1º de agosto de 2013, que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Tuvisud, Biro de Projetos e Consultoria Limitada, Tuvisud, SFDK, Laboratório de Análise de Produtos Aireli, em conluio com a empresa Vale, com o fito de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1, que se situava no complexo de Córrego do Feijão em Brumadinho, razão pela qual também fazemos ao final recomendação nesse sentido. Essa é a lei de corrupção. Da responsabilidade civil, anticorrupção, no âmbito da responsabilidade civil da Vale, esta comissão observou um conjunto de ações e de omissões que ensejam a sua responsabilidade relativa à indenização das vítimas do rompimento da barragem 1, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais. Para apontar a existência da responsabilidade da Vale, esta CPI apoiou-se na teoria do risco integral, que se traduz no fato de toda empresa que exerça alguma atividade potencialmente danosa, estará sujeita a reparar os danos daí advindos, sejam morais ou materiais, independentemente da demonstração de sua culpa. Em nossa análise sobre o caso, avaliamos que as indenizações devidas pela Vale SA estão situadas em diferentes contextos relacionais, tais como ambiental, trabalhista, cível, devendo a empresa recompor todos os danos materiais e morais sofridos pelas vítimas. Vale frisar que tais indenizações devem ter caráter pedagógico e punitivo excepcional, de maneira a desencorajar a continuidade de comportamentos irresponsáveis, seja quanto a segurança dos empregados, seja quanto a de toda a comunidade em que a companhia exerce suas atividades. Isso significa que o valor das indenizações que serão pagas às vítimas devem operar pedagogicamente, no intento de ensinar ao poluidor e seus pares que a atuação irresponsável e descompromissada não compensa. Um outro aspecto relevante, que foi amplamente debatido nos trabalhos desta comissão, diz respeito aos trabalhadores que deverão ser indenizados não apenas quanto aos danos materiais devidos, mas também aos danos morais. será igualmente devida pela Vale indenização pelo dano moral ambiental coletivo, que constitui o valor a ser pago aos municípios que também foram vítimas do rompimento da barragem 1, para que estes possam recompor os danos sofridos. Sobre esse valor, é preciso dizer que deverá ser objeto de estudos técnicos, que considerem a extensão e a gravidade do dano, o tempo decorrido entre o dano e a recuperação ou compensação ambiental e o caráter pedagógico da indenização. Por fim, esta CPI também conclui que caberá à Vale responsabilizar-se de forma objetiva por todos os danos materiais causados ao Estado de Minas Gerais e aos seus órgãos, a COPAS, a CEMIG, bem como aos municípios afetados pelo rompimento da barragem. A razão para o pagamento de tais valores decorre do fato de que todas essas pessoas, entes e órgãos, sofreram, em alguma medida, danos em razão da ruptura da B1. Da reparação. Ao contemplar o tema da reparação neste relatório, o intuito é tornar público o que surgiu ao longo dos trabalhos realizados por esta CPI sobre o assunto. Busca-se contribuir, no mínimo, para um processo digno e justo de seu erguimento em face de tantas dores e perdas. O tema da reparação foi abordado a princípio de modo mais conceitual, trazendo referências, parâmetros e diretrizes considerados essenciais nesse processo. Quais sejam? Observância do conceito de atingido como aqueles que sofreram dando ao seu projeto de vida, modo de vida ou patrimônio, considerando-se o autorreconhecimento e sua condição de vulnerabilidade social perante o poder da empresa mineradora, bem como a inversão do ônus da prova. Adoção do parâmetro reparação integral, contemplando a restituição, a compensação, a reabilitação, a satisfação e a não repetição. garantia de protagonismo dos atingidos na determinação do que entendem e demandam como reparação, a começar pelo cadastramento elaborado com sua participação direta como sujeitos do processo. Viabilização de meios para a manutenção do coletivo, garantindo a sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, efetivando com celeridade e eficácia as indenizações individuais, com a devida satisfação das particularidades de cada atingido, sem que haja divergências entre o coletivo e o individual. Garantia de participação da população atingida e de sua livre organização em todos os processos de tomada de decisões, inclusive nas questões ambientais. Respeito ao direito à informação qualificada, suficiente, prévia e tempestiva, em linguagem clara, não técnica e acessível. E à visibilidade do discurso de pessoas e grupos atingidos, com a valorização de suas narrativas. Resolução de demandas, conflitos e disputas em esferas que há não judicial. Atenção às particularidades de cada região atingida, com o criterioso levantamento dos diversos danos que as afetaram. Ênfase em projetos que promovam a emancipação das pessoas e das comunidades atingidas, propiciando, inclusive, a ruptura com o modelo de dependência da atividade minerária. Não revitimização dos atingidos ao longo de todo o processo de reparação. Detalhou-se, no sub-item, governança, a discussão feita por esta comissão sobre os aprendizados de Mariana e a experiência da Fundação Renova, a fim de se pensarem as bases de gestão adequada a um modelo de reparação que seja social e humanamente justo, no caso de Brumadinho. Nesse sentido, valiosas contribuições foram colhidas por esta CPI, bem como em reuniões da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, cujas notas taquigráficas foram encaminhadas a esta comissão. Na esfera civil, foram descritas as ações emergenciais decorrentes de acordos firmados entre os Ministérios Públicos Estadual, Federal e a Vale SA com a chancela do Poder Judiciário. Ainda nesse tópico, foi abordado o termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas e a Vale SA. Na esfera trabalhista, deve-se mencionar que a reparação exigiu o reconhecimento de que o rompimento da barragem se caracteriza como um acidente de trabalho ampliado, aquele originado nos processos de trabalho, mas que extrapola os limites físicos da empresa e provoca danos humanos, sociais, culturais, econômicos e ambientais, com consequências sobre a saúde física e mental dos trabalhadores e da população atingida. Apresentou-se o teor da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho e por diversos sindicatos, sobre a qual foi homologado o acordo em 15 de julho de 2019. Em relação à reparação ambiental, mencionaram-se, na íntegra do relatório, as iniciativas de caráter emergencial, desde multas e notificações, até medidas relacionadas à qualidade das águas na bacia do Rio para o pé. Além disso, destacaram-se as ações que se seguiram de médio e longo prazo, relacionadas à segurança hídrica. Quanto à reparação dos danos sofridos pelos entes públicos, foi abordada a instituição do Comitê Gestor Promo Brumadinho, no âmbito do Estado, e sua atuação até o momento, incluindo o levantamento preliminar já disponível consolidado, das ações reparatórias a serem incluídas nas tratativas que serão negociadas com a Vale S.A. Quanto aos municípios afetados, algumas sugestões e ações sugeridas por certas prefeituras foram incluídas no rol das propostas do Comitê Gestor e acordos que têm sido firmados entre alguns municípios. A Vale é exemplo de R$ 80 milhões a serem pagos a Brumadinho nos próximos dois anos como forma de compensação pela não arrecadação da Cefem. Destacou-se, por fim, que todas essas ações, bem como as que virão a título reparatório para os entes públicos, ancoram-se na responsabilidade civil objetiva da Vale S.A., e que não se trata de benfeitorias, doações ou concessão de benesses, mas de uma obrigação de fazer da empresa em face do dano que causou. Recomendações. Passamos a listar as recomendações propostas por esta CPI a diversos órgãos e instâncias relacionadas às esferas criminal e civil. Tais recomendações foram estruturadas com base no que foi ouvido por esta comissão e contemplam também outras sugestões colhidas ao longo dos nossos trabalhos, as quais entendemos que podem contribuir para que situações graves, absurdas e danosas como esta sejam evitadas ou, para que, caso de novo aconteçam, seus danos tenham respostas mais rápidas, justas e eficazes. Esfera criminal. As autoridades estaduais e federais responsáveis pelas investigações criminais em curso sobre o rompimento da barragem 1. Realizar o indiciamento dos investigados já nominados ao longo do relatório pela prática dos delitos apurados pela comissão, sem prejuízo do indiciamento por outros crimes e de outros agentes, cuja responsabilidade tenha sido identificada pelos demais órgãos de investigação. Ao Ministério Público Estadual e Federal, denunciar os investigados nominados ao longo do relatório pela prática dos delitos apurados pela comissão, sem prejuízo do indiciamento por outros crimes e de outros agentes cuja responsabilidade tenha sido identificada pelos demais órgãos de investigação. Adotar as medidas judiciais cabíveis para aplicação de medida cautelar diversa da prisão consistente na apreensão dos passaportes dos investigados. Macoto Namba, Andréia Assuda, Cristina Malheiros, Marilene Cristina, Lopes, César Augusto Granchamp, Rodrigo Arthur Melo, Joaquim Pedro Toledo, Alexandre Paula Campanha, Renzo Albieri, Silmar Silva, Guerra de Popimba e Fábio Schwarzman, para garantia da aplicação da lei penal. Ao Ministério Público Federal, avaliar o cabimento de instauração de inquérito policial para apurar crime em tese, disparo de arma de fogo e crime ambiental que teriam sido praticados policiais rodoviários federais que abateram a tiros animais domésticos atingidos pelo rompimento da barragem Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Ao Ministério Público Estadual, providenciar o cumprimento do pedido de providências contidas no requerimento 29.33.2019, a fim de apurar a possível prática de crime de usurpação de função pública ou outra modalidade criminosa pela Vale, a partir das informações constantes na notificação extrajudicial enviada pelos sindicatos trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos e demais minerais metálicos e não metálicos de Brumadinho e região metabase à diretoria da mineradora acompanhada da referida notificação às polícias civil, federal, ministérios públicos, estadual e federal. Apurar no banco de dados geotécnicos geotec da mina Córrego do Feijão da Vale SA a existência de inclusão de anomalias ocorridas na barragem 1 por ocasião do fraturamento hidráulico provocado no rejeito quando a tentativa em 11 de junho de 2018 de instalação do dreno horizontal profundo DHP número 15. Apurar inconsistências nos registros das anomalias números 24, 706, 26, 890, 27, 0, 23, 27, 197, 27, 247, do banco de dados geotécnicos geotec da mina Córrego do Feijão da Vale SA relativos à inoperância da bomba de drenagem da água proveniente de nascente existente à montagem da barragem 1 e o quanto essas anomalias podem ter contribuído para o rompimento da estrutura. Encaminhar a esta casa cópia integral dos resultados inquéritos para fins de acompanhamento. Investigar a ocorrência de detonações de explosivos na Cava da Mina Córrego do Feijão entre 13 de junho e 29 de junho, contrariando recomendação expressa na revisão periódica de segurança da barragem, elaborada pela empresa Auditora Tuvisud, chancelada por representantes da Vale SA e protocolada na Agência Nacional de Mineração em 13 de junho de 2018. Investigar se a detonação de explosivos na Cava da Mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu antes ou depois do rompimento da barragem 1, pois a CPI recebeu informações e provas conflitantes sobre esse fato. Aprofundar as investigações sobre eventual responsabilidade de Washington Piretti da Silva, Marcos César Conegundes, Arthur Baços Ribeiro, Felipe Figueiredo Rocha, Hélio Márcio Lopes da Serqueira, Ricardo Oliveira e Dênis Valentim pelo rompimento da barragem 1 ocorrido em 25 de janeiro de 2019. e aprofundar as investigações sobre a licitude deputado Rodrigues das negociações firmadas entre as empresas Brasil Século III consultoria, ele já administração e participação limitada, Green Metal Soluções Ambientais SA e a Vale SA que tem pro objeto a lavra do minério existente na bacia de rejeitos da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Polícia Civil providenciar o cumprimento do pedido de providências contido no requerimento 29.33.2019 para apurar também a possível prática de crime de usurpação de função pública ou outra modalidade criminosa pela Vale a partir das informações enviadas pelo Metabase. Esfera Civil a Vale SA deputada Beatriz retirar imediatamente os trabalhadores sobreviventes de quaisquer atividades realizadas nas áreas de busca de corpos e retirada de rejeitos de minério vazados da barragem 1 da mina Córrego do Feijão bem como manter os trabalhadores adoecidos afastados para tratamento de saúde com recebimento de salário pagos pela empresa adotar as medidas técnicas necessárias para impedir que haja novos extravasamentos de rejeitos a partir da barragem 1 levando em consideração o período chuvoso que se avizinha garantir a estabilidade da barragem 6 da mina Córrego do Feijão por empresa de auditoria externa que não esteja prestando outros serviços a vale de forma a evitar o conflito de interesse promover ações de restauração dos leis do Córrego do Feijão Ribeirão Ferro Carvão do Rio Paraopeba como forma de viabilizar a recuperação da capacidade de sustentação de vida e de amortecimento de cheias naturais adotar as medidas necessárias para o repovoamento da fauna e da flora dos rios afetados tendo como referência os estudos da Itchofauna local e mapeamento de espécies existentes anteriores ao rompimento apoiar técnica e financeiramente os órgãos ambientais no monitoramento sistemático da qualidade física e química da água dos cursos do Córrego do Feijão Ribeirão Ferro Carvão e do Rio Paraopeba além das demais submacias afetadas inclusive quanto a presença de contaminantes incluindo metais pesados instalar imediatamente caso não existam equipamentos necessários ao monitoramento local da qualidade da água nos pontos de captação para abastecimento público nos municípios afetados apoiar o comitê da bacia hidrográfica do Rio Paraopeba na implantação do plano de bacia hidrográfica garantir a participação sistemática de todas as comunidades afetadas que tem na bacia do Rio Paraopeba sua referência de trabalho e de vida na definição e implementação de ações de recuperação dessa bacia viabilizar fontes alternativas de captação de água para os municípios que hoje dependem da captação do Rio Paraopeba informar esta casa sobre a regularização do abastecimento de água em sedes municipais ou distritos não utilizar para a elaboração de laudos de estabilidade de barragens em serviços de empresas de auditoria externa que estejam executando outros tipos de serviços à mineradora dar celeridade às obras da nova captação de água para o abastecimento hídrico no Rio Paraopeba cuja construção foi decidida em acordo firmado em 9 de maio de 2019 na sexta vara da fazenda estadual da comarca de BH com a AGE Ministério Público Federal e AGEU defensores públicos advogados da Vale e representantes de associações de moradores dos municípios afetados pelo rompimento da barragem 1 da mina córrego do Feijão não permitir que o setor de geotecnia operacional das barragens da empresa tenha acesso a dados do cálculo do risco monetizar de suas barragens de forma garantir a isenção dos técnicos em segurança com relação a eventuais efeitos econômicos de suas decisões prestar o apoio financeiro necessário à criação e manutenção do memorial do córrego do Feijão no município de Brumadinho em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1 efetivar imediatamente a contratação das assessorias técnicas já escolhidas pelas comunidades atingidas conforme determina o acordo homologado pela sexta vara da fazenda pública estadual e autarquias aos prêmios tribunal federal considerar no julgamento da adim 5870 de autoria da associação dos magistrados da justiça do trabalho a importância de não se limitar o valor dos danos extrapatrimoniais sofridos por trabalhadores ao valor máximo de 50 vezes o último salário contratual e portanto a necessidade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 223 seus incisos e ainda da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento todos com redação dada pela lei 13467 de 2017 as bancadas mineiras no congresso nacional estudaram a possibilidade de alteração da legislação federal visando o aperfeiçoamento das normas que dispõe sobre as CPIs especialmente no que se refere a previsão de recurso contra a decisão judicial que defere eliminar no âmbito de águas corpus contra ato de presidente de CPI com a finalidade de evitar interferências nas prerrogativas constitucionais da comissão e prejuízos na condição dos trabalhos de investigação ao senado federal priorizar a tramitação e aprovação das proposições da comissão parlamentar de inquérito de Brumadinho e outras barragens em especial o projeto de lei 3914-2019 que altera a lei 7.990 de 28 de dezembro de 89 que institui para estados distrito federal e municípios a compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo gás natural recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica de recursos minerais em seus respectivos territórios plataforma continental mar territorial ou zona exclusiva para criar a participação especial a ser recolhida sobre a receita líquida da mineração e ainda priorizar a tramitação do projeto de lei 2788-2019 que institui a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e da outras providências a câmara dos deputados priorizar a tramitação e aprovação das proposições da comissão externa dos desastres de Brumadinho notadamente os projetos de lei 2785-2019 que define normas gerais para o licenciamento ambiental de empreendimentos minerários a lei projeto 2787-2019 que altera a lei de crimes ambientais para atificar o crime de ecocídio e a conduta deletiva do responsável por desastre relativo a rompimento de barragem 2789-2019 que modifica a lei 8001 de março de 90 para ajustar alíquotas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais e instituir fundo para ações emergenciais decorrentes de desastres causados por empreendimento minerário lei 2790-2019 para incluir a prevenção a desastres induzidos por ação humana e a lei 2791-2019 que altera a lei 2334-20 de setembro de 2010 que dispõe sobre a política nacional de segurança de barragens e o decreto lei 227 de 28 de fevereiro de 97 que dispõe sobre o código de mina os projetos de lei complementar 126-2019 que dispõe sob exclusão da isenção tributária de produtos primários da atividade mineral e 127-2019 que altera a lei complementar 140 de 8 de dezembro de 2011 para aperfeiçoar as regras sob atribuições para o licenciamento ambiental e a proposta de emenda à Constituição 90-2019 que altera o sistema tributário nacional para excluir isenção à atividade mineral a agência nacional de mineração estabelecer essas são recomendações para a ANM estabelecer normativa proibindo a contratação de empresa de auditoria externa que esteja prestando ou tenha prestado outro tipo de serviço ao empreendedor para a emissão de declaração de condição de estabilidade de forma a evitar conflito de interesse tornar públicos os nomes das mineradoras que utilizam barragens localizadas em Minas Gerais e que não entregaram seus respectivos planos de ação de emergência e determinar a imediata interdição dos empreendimentos que tiveram perdido o prazo para fazê-los adotar medidas para imediata recomposição dos quadros de fiscalização da ANM no Estado de Minas Gerais adotar medidas para o aperfeiçoamento do sistema de gestão de segurança de barragens de mineração SIG-BM que cadastra as informações das barragens de rejeito de mineração submetidas à política nacional de segurança de barragens o que é autodeclaratório e por isso vulnerável a omissões distorções ou avaliações revisar os direitos ou títulos minerários da Vale SA especialmente no município de Brumadinho considerando os danos causados pela empresa em decorrência do rompimento da barragem 1 em 25 de janeiro de 2019 providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no requerimento 21.99.2019 para que informe se a Vale solicitou ou já tenha autorização da ANM para explorar a área próxima do Corbio Feijão em Brumadinho em que foi atingida pelos rejeitos da barragem 1 em caso positivo que esse órgão remeta cópia integral do processo administrativo em que houve requerimento barra autorização de exploração minerária daquela área e esclareça se a autorização diz respeito no todo ou em parte a área ocupada por moradores do local e que foi atingida pelos rejeitos estudar a viabilidade da normatização da disposição de rejeitos de mineração em barragens de forma a evitar que rejeitos metálicos finos material coloidal sejam depositados nas estruturas de contenção de rejeitos arenosos sílica com vistas a aumentar a segurança das barragens de mineração no país ao Ministério de Minas e Energia revisar os direitos ou títulos minerários da Vale especialmente no município de Brumadinho considerando os danos causados pela empresa em decorrência do rompimento da barragem 1 ao Ministério da Cidadania manter o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família benefícios de prestação continuada renda mensal vitalícia e quaisquer outros benefícios assistenciais e previdenciários às famílias residentes em Brumadinho e região atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale não considerando no cálculo da renda para fins de revisão dos benefícios os valores referentes aos auxílios emergenciais pagos pela empresa o Ministério da Economia garantir que as regras de segurança ao do trabalhador especialmente as relativas aos trabalhadores em barragens não sejam flexibilizadas no processo de revisão das normas regulamentadoras NRs coordenadas pelo Ministério ao Instituto Brasileiro de Mineração IBRAN buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para disposição final de rejeitos e resíduos dos empreendimentos minerários buscar desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para aproveitamento econômico de resíduos minerários a ANA agência das águas encaminhar aos municípios mineiros preferencialmente por meio eletrônico relatórios anuais referentes à segurança das barragens situadas na bacia hidrográfica em que se insere o município para que tenha o conhecimento da situação de cada localidade ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais atuar no sentido de coibir as litigâncias de má fé e as lides simuladas especialmente em relação às ações e questões envolvendo a ocorrida em Brumadinho ao Ministério Público de Minas Gerais acompanhar as ações desenvolvidas pela Vale de Acolhimento aos Animais Resgatados em consequência do rompimento da barragem 1 em Brumadinho bem como reintrodução de espécimes de animais silvestres ao seu habitar investigar o histórico do licenciamento ambiental da barragem 1 e da mina Corre do Feijão realizado na SEMAD com vistas a esclarecer se houve irregularidade na concessão de licenças entre 1999 e 2009 bem como se o empreendimento operou sem licença e em caso positivo se houve autuação e aplicação de penalidades por parte da Secretaria nesse período investigar no âmbito do processo administrativo COPAN 245-2004-046-2010 que culminou com a emissão de licença de operação número 211-2011 para o complexo minerário de Corre do Feijão incluída a barragem 1 o acréscimo de 2 anos no prazo da referida licença com base na deliberação normativa do COPAN 2017-1996 investigar-se valendo-se de todos os meios possíveis denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para o descomissionamento da barragem 1 em 11 do 12 de 2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale SE da empresa New Steel detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeito sem uso de água por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos funcionários ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora investigar a prática em tese da conduta prevista no artigo 5 capítulo 5 da Lei Federal 12.846 de agosto de 2013 que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Turvisud Turvisud Birol Laboratório de Análise de Produtos Eireles em coluio com a Vale SE a conflito de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1 que se situava no complexo do Corre do Feijão e se rompeu em 25 de janeiro de 2019 providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no requerimento 1960 2019 referente ao envio a esta casa das cópias de todos os táxis firmados com a Vale SE bem como todas as recomendações encaminhadas à empresa nos últimos cinco anos ao Ministério Público Federal investigar valentes de todos os meios possíveis de denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para o descomissionamento da barragem 1 em 11 de 12 de 2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale da empresa Newstil detentora de patente de método de reaproveitamento de rejeito sem uso de água por meio de negociação pode ter favorecido agentes públicos funcionários e ex-funcionários e prestadores de serviços da mineradora investigar a prática em tese da conduta prevista no artigo 5º capítulo 5 da lei federal 12.846 de 1º de agosto de 2013 que teria sido adotada a partir de fevereiro de 2017 pelas empresas Tuvisud Birô de Projetos e Consultoria e Tuvisud SFDK Laboratório de Análise de Produtos Eireles em Conlui e Cavalo com o fim de impedir ou dificultar a fiscalização ambiental por parte do Estado na barragem 1 que se situava no complexo Córrego do Feijão em Brumadim e se rompeu em 25 de janeiro de 2019 a Defensoria Pública de Minas Gerais adotar medidas para a majoração das indenizações por danos extra-patrimoniais devidas às vítimas contempladas no acordo firmado com a Defensoria considerando o caráter punitivo que deverá nortear tais pagamentos revisar o termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública e a Vale conforme possibilidade prevista na cláusula 2.8 do referido termo e mais especificamente na cláusula 2.16 que estabelece transferência do direito sobre o bem indenizado à Vale dos parâmetros indenizatórios que não respeitam definições técnicas e direitos já conquistados e das cláusulas que prevêem que a empresa faça a valoração dos bens a serem indenizados como 8.2 e 14.2 recomenda-se ainda que a proposta de revisão seja feita com a garantia de participação de representantes dos atingidos pelo rompimento da barragem além disso recomenda-se que haja especial atenção à manutenção das articulações e demandas coletivas ainda que vários acordos individuais estejam firmados a partir do termo ao Tribunal de Justiça estudar a possibilidade de criar um centro especializado em mediação de conflitos envolvendo vítimas da barragem B1 especialmente e preferencialmente em Brumadinho a totar todas as medidas cabíveis para dar mais celeridade aos processos judiciais envolvendo pedidos de indenização e outras questões decorrentes do rompimento da barragem 1 de Brumadinho considerar no critério de valoração dos danos extrapatrimoniais a omissão da Vale quanto ao cuidado com seus empregados e com a comunidade devendo as indenizações ter o caráter punitivo necessário para efetivamente desencorajar condutas como essas não homologar nos acordos individuais formalizados a partir do termo de compromisso firmado entre defensoria e Vale a transferência do direito sobre o bem indenizado à mineradora à controladoria geral do Estado investigar o histórico do licenciamento ambiental da barragem 1 e da mina córrego do Feijão realizado na SEMAD com vistas a esclarecer se houve irregularidades na concessão de licenças entre 99 e 2009 bem como se os empreendimentos operaram sem licença e em caso positivo se houve autuação e aplicação de penalidades por parte da secretaria nesse período investigar no processo COPAN 245 2004 046 2010 que culminou com a emissão da licença 211 2011 para o complexo minerário de córrego e feijão incluída a barragem 1 o acréscimo de 2 anos no prazo da referida licença com base na deliberação normativa COPAN 171996 investigar as denúncias trazidas à CPI em 11 de abril de 2019 por Maria Tereza Viana de Freitas Corujo sobre supostas irregularidades no processo de emissão da licença de operação para descomissionamento da barragem 1 aprovada em 11 de 12 de 2018 pela Câmara de Atividades Minerárias e do Conselho Estadual de Política Ambiental COPAN investigar valendo-se de todos os meios possíveis denúncia apresentada à CPI relacionada à suposta aceleração do processo de licenciamento ambiental que culminou com a aprovação da licença de operação para descomissionamento da barragem 1 em 11 de dezembro de 2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale da empresa Newstil detendora de patente de método de reaproveitamento de rejeito sem uso de água por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos funcionários e ex-funcionais prestadores de serviços da mineradora a coordenadoria estadual de defesa civil SEDEC verificar se os empreendimentos minerários abrangidos pelos incisos 3 e 4 do artigo 34 da portaria DNPM 70389 de 2017 estão cumprindo as regras de treinamento dos respectivos planos de ação de emergência de barragens 2 verificar em todos os planos de ação de emergência de barragens de empreendimentos instalados no Estado a adequação entre o tempo de chegada da mancha de inundação em cada ponto da zona de autossalvamento ZAS e da zona de segurança secundária prevista no plano e o tempo gasto na rota de fuga até os pontos de encontro não devendo em hipótese alguma o primeiro ser menor que o segundo a polícia civil providenciar o cumprimento do pedido de informações do requerimento 904 barra 2019 sobre o envio a esta casa dos custos com as operações decorrentes do rompimento da barragem da mina córrego do feijão em Brumadinho ocorrida em 25 de janeiro de 2019 secretaria secretaria de estado de meio ambiente semad aprimorar o sistema de fiscalização ambiental do estado considerando adequação de quadro de pessoal e sua capacitação além da aquisição de equipamentos materiais e tecnologias e promover a celebração de convênios de integração e cooperação com órgãos federais e municipais utilizando para isso a integralidade integralidade dos recursos da taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerais TFRM encaminhar a esta casa a proposta de regulamentação da lei 23.291 de 25 de fevereiro de 2009 que institui a política estadual de segurança de barragem cuja elaboração foi determinada pela resolução conjunta CEMAD-FEAN 2810 barra 2019 acompanhar ações desenvolvidas pela Vale de acolhimento dos animais resgatados em consequência do rompimento da barragem em Brumadinho bem como da reintrodução de espécimes de animais silvestres ao seu habitar estudar a viabilidade e alterar a composição das câmaras técnicas especializadas do COPAN de forma a ampliar a participação das entidades ligadas ao meio ambiente nas decisões sobre os processos de regularização ambiental dos grandes empreendimentos do Estado providenciar o cumprimento do pedido de informações contido do requerimento 2452-2019 referente ao envio a esta casa das cópias de todos os processos de licenciamento das barragens de rejeito das minas operadas pela Vale no Estado estudar e estabelecer formas de promover a independência das equipes técnicas responsáveis pelas auditorias técnicas de segurança de barragens ao ensejo da regulamentação do artigo 17 da Lei 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 que institui a política estadual de segurança de barragens especialmente quanto a seleção das equipes entre os profissionais independentes credenciados perante o órgão ou entidade ambiental competente e a apresentação dos relatórios e declarações resultantes das auditorias diretamente ao órgão ou entidade ambiental competente adotar política permanente de realização de concursos públicos e de valorização das carreiras do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos CISEMA promover ações de fiscalização de segurança de barragens de forma conjunta ou articulada com os demais órgãos ou entidades públicas responsáveis em especial a coordenadoria estadual de defesa civil SEDEC agência nacional de mineração CREA-MG superintendência regional do trabalho e emprego envolver o centro mineiro de referência em resíduos nas ações de fomento alternativas à disposição em barragens para destinação ou aproveitamento dos rejeitos ou resíduos da mineração aproveitamento econômico a secretaria de estado da fazenda tornar públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais Cefem executadas pelo estado de minas gerais de modo a segurar a transparência na gestão desses recursos conforme preceitua a lei federal 8.001 de 13 de março de 90 que define os percentuais da distribuição da Cefem e da outras providências zelar pelo cumprimento do artigo 19 da lei 19.976 de 27 de dezembro de 2011 que institui a taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários TFRM e o cadastro estadual de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários para que os recursos arrecadados relativos a TFM sejam integralmente destinados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas entidades vinculadas a CEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prevê para o exercício de 2020 tanto no plano plurianual 2020 e 2023 quanto na lei orçamentária anual ações orçamentárias específicas que tenham como finalidade controlar monitorar fiscalizar as atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários para que a sociedade possa acompanhar a devida destinação dos recursos auferidos com a taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários aos órgãos e entidades do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos CISEMA evitar o corte de cargos nos órgãos e entidades integrantes do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos a secretaria de estado de saúde realizar estudo longitudinal da saúde tanto física quanto mental dos trabalhadores sobreviventes ao acidente de trabalho ampliado da Vale SA em Brumadinho bem como das populações das regiões atingidas pelos rejeis de minério vazados da barragem da mina córrego do feijão secretaria de estado de desenvolvimento econômico adotar ações efetivas para diversificar a matriz econômica de minas gerais propiciando a alavancada do desenvolvimento econômico do estado e a diminuição da dependência do setor minerário promover com o governo do estado o descontingenciamento dos recursos para pesquisa vinculados à fundação de amparo à pesquisa do estado de minas gerais FAPMIG agência de desenvolvimento da região metropolitana de BH implementar a proposta da trama verde e azul prevista no marco zoneamento metropolitano elaborado sob coordenação da UFMG como forma de garantia da proteção das áreas verdes e recursos hídricos da RMBH ao corpo de bombeiros militar do estado de minas gerais estudar formas para contratação ou admissão de médico veterinário para atuar nas atividades rotineiras da corporação e emergências ambientais que envolvam animais no estado realizar concurso público de provas e títulos para ingressos na carreira do corpo de bombeiros com o fito de ampliar o contingente da corporação no estado aí um parêntese né presidente merece todo o nosso elogio ao comitê gestor pró-brumadinho instituído por decreto 176 de 26 de junho de 2019 enviar a esta casa levantamento de casos extraordinários com a atuação de cada órgão do poder executivo relacionados ao rompimento da barragem 1 da mina Corre do Feijão discriminando os que já foram ressarcidos e os ainda não ressarcidos pela Vale encaminhar a esta casa cópia dos acordos firmados com a Vale assim que concluídos e chancelados pelo poder judiciário bem como os cronogramas de implementação das ações nele contidas promover a criação do memorial do Corre do Feijão no município de Brumadinho em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1 exigida a Vale a construção de uma nova estrutura de captação de água para o abastecimento hídrico de Belo Horizonte além daquela doutora montante fora de áreas que se encontrem no perímetro de manchas de inundação de quaisquer barragens de regês de mineração em conformidade com proposta inicialmente indicada pela Copasa de construção de nova fonte de captação no Rio Macaúbas em audiência de conciliação realizada em 9 de maio de 2019 o documento 68925239 do processo judicial 504-4954 desta audiência de conciliação avaliar a possibilidade de contratação temporária de profissionais independentes para acompanhar as ações de reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem 1 a prefeitura de Brumadinho não considerar os auxílios emergenciais na composição da renda familiar ao se promover a reavaliação dos benefícios concedidos pelo programa Bolsa Família benefício de prestação continuada ou quaisquer outros benefícios relativos à transferência de renda do município por se tratar de auxílios temporários de caráter emergencial pagos às famílias pelos danos decorrentes de desastre provocado pela empresa Vale SA a associação dos municípios mineradores de Minas Gerais articular e adotar medidas para a celebração de acordo de cooperação técnica com a ANM visando a realização de intercâmbio de dados cadastrais e informações socioeconômicas e fiscais e prestação mútua de assistência bem como a implementação de ações conjuntas viabilizando assim e ainda a capacitação técnica dos servidores do município para atuarem na fiscalização em parceria com aquele órgão orientar as municipalidades a tornarem públicas as informações relativas à aplicação das parcelas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais de modo a segurar a transparência na gestão desses recursos conforme preceitua a lei federal 8001 de março de 1990 a federação das indústrias de Minas Gerais solicitando buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para disposição final de rejeitos e resíduos em empreendimentos minerários e buscar desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para aproveitamento econômico de resíduos minerários ao sindicato das indústrias extrativas sindiestra buscar alternativas tecnológicas que não utilizem barragens para disposição final de rejeitos e resíduos dos empreendimentos minerários e buscar o desenvolvimento progressivo e contínuo de tecnologia para o aproveitamento econômico de resíduos minerários ao fórum sindical dos trabalhadores diretos e terceirizados da Vale atingidos pelo rompimento da barragem Corte do Feijão acompanhar a situação dos trabalhadores da Vale diretos e terceirizados que compareceram a esta CPI e a outras comissões permanentes da Assembleia em especial a do trabalho previdência e assistência para assegurar a manutenção de seus direitos perante a empresa e sua não retaliação terem vista seus depoimentos à mesa da Assembleia constituir órgão ou instância no âmbito da própria Assembleia Legislativa para o acompanhamento e monitoramento sistemáticos dos desdobramentos desta CPI bem como das demais questões relacionadas ao rompimento da barragem encaminhar cópia do relatório ao Procurador-Geral de Minas da República para os fins do disposto no artigo 58 da Constituição Federal encaminhar cópia deste relatório às autoridades policiais responsáveis pelas investigações em curso Polícia Civil e Superintendência da Polícia Federal para conhecimento encaminhar cópia deste relatório ao Procurador Regional do Trabalho em Minas defensor público-geral presidente do Tribunal de Justiça e governador do Estado para conhecimento encaminhar cópia ao presidente e ao Conselho de Administração da Vale para conhecimento das apurações e conclusões e imediata implementação das recomendações nela constantes acompanhar o cumprimento dos acordos firmados entre o Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública com a solicitação de extratos detalhados contendo valores e vítimas contempladas pelas indenizações priorizar a tramitação e a aprovação do Projeto de Lei 1.200-2015 que institui a política estadual de apoio às comunidades atingidas pela construção de barragens e das outras providências considerando também os avanços na discussão da matéria apresentadas pela Comissão do Trabalho Previdência e Assistência Social desta Assembleia notadamente no texto do Substitutivo 2 ao Projeto de Lei 3.3.2.2016 priorizar a tramitação e aprovação do Projeto 842-2015 que dispõe sobre utilização e proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e das outras providências apoiar a criação do Memorial do Córrego do Feijão no município de Brumadinho em homenagem às vítimas do rompimento da barragem 1 a Comissão de Segurança Pública da Assembleia adotar medidas para apuração da denúncia recebida por esta CPI sobre suposta tramitação irregular de processo de licença ambiental para descomissionamento da barragem 1 aprovada pelo Copanho em 11 de 12 de 2018 e sua possível relação com a aquisição pela Vale da New Steel empresa detentora da patente de método de reaproveitamento de rejeito sem uso de água por meio de negociação que pode ter favorecido agentes públicos funcionários e exfuncionais e prestadores de serviços da mineradora a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia retomar a discussão da política estadual de segurança das barragens com participação da sociedade considerando as inovações na regulação da matéria constantes na Resolução 13 de 2019 da ANM bem como as propostas da Comissão Externa do Desarge Brumadinho da Câmara dos Deputados e da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho e outras barragens do Senado Federal As Comissões de Saúde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Minas e Energia Recursos Hídricos da Assembleia acompanharam as obras da nova captação de água para o abastecimento hídrico no Rio e para a Opeba cuja construção foi decidida em acordo firmada em 9 de maio de 2019 na sexta vara da Fazenda Estadual da Comarca de BH com a AGE Ministério Público Federal e Estadual AGU Defensores Públicos Advogados da Vale Representantes de Associações e da Mina Corrego do Feijão A Comissão de Educação Ciência e Tecnologia acompanharam as escolas públicas de Brumadinho no pós-crime da Vale tendo em vista os danos à rede de educação e às crianças e aos adolescentes por estes atendidos Solicitamos também aos vários órgãos competentes do Estado Defesa Civil Corpo de Bombeiros Polícia Civil a continuidade das buscas e identificação dos 21 corpos ainda não encontrados Sugestão de projeto de lei altera a lei 19.976 de 27 de dezembro de 2011 que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lava, exploração e aproveitamento de recursos minerários o artigo 1º inciso 3 passa a ter a seguinte redação minerais ou minérios que sejam fonte primária ou secundária direta ou indireta imediata ou imediata isolado ou conjuntamente com outros elementos químicos de chumbo cobre, cobre, estenho, ferro lítio, manganês, nióbio, níquel, ouro, tântalo, titânio, zinco e zircônio artigo 2º artigo 8º da lei 19.976 passa a vigorar com a seguinte redação será conseguido desconto de 60% no valor da TFRMN em relação ao mineral ou minério cujos resíduos ou rejeitos seja dada a destinação final ambientalmente adequada alternativa à disposição em barragem hoje esse desconto é geral nós estamos vinculando o desconto à disposição alternativa em barragem bem, presidente esse é um extrato é uma síntese do relatório são 300 e quase 340 350 páginas eu queria aqui antes de encerrar dizer para os nobres deputados e deputadas que nós buscamos fazer refletir no relatório o conjunto de opiniões audiências documentos visitas conversas estudos buscando ser o mais justo possível num prazo de tempo possível queria primeiramente registrar aqui todo o apoio do presidente da Assembleia presidente deputado Agostinho Patruz e a mesa direta desde o início nós acertamos a aprovação do projeto de barragens imediatamente fizemos abrimos a abertura da CPI sempre registrando aqui o deputado sargento Rodrigues deputada Beatriz o deputado Gleikon também havia três deputados o Wilson apresentaram os requerimentos e o presidente Agostinho Patruz imediatamente compôs após a aprovação queria fazer esse registro provavelmente nós teremos uma outra oportunidade a oportunidade de fazer isso pessoalmente a ele aqui na Assembleia queria também agradecer de maneira muito especial muito sincera todos os deputados e deputadas que participaram dessa CPI eu já participei eu já estou aqui na quinta legislatura de muitos trabalhos aqui na Assembleia trabalhos bons trabalhos coletivos agora eu queria desde o presidente deputado Gustavo que conduziu também de maneira muito isenta correta democrática todos os deputados e deputadas porque nós conseguimos aqui fazer um trabalho colaborativo nós conseguimos separar questões secundárias partidárias e focamos no objeto central dado isso foi muito muito importante eu queria que quem vai avaliar a qualidade do relatório agora são os deputados que vão votá-lo e depois a sociedade na minha opinião esse relatório apresentado foi possível devido a contribuição de cada um dos parlamentares às vezes o relator tem uma exposição maior porque ele é que faz as perguntas mas isso aqui não é a construção minha a construção de todos esses deputados cada um aqui cada item que eu li aqui eu poderia ir mencionando está refletindo a opinião a luta a demanda daquele deputado cada um aqui a gente poderia nominar então eu queria fazer esse registro de público também um trabalho muito coletivo queria também de maneira especial ao corpo técnico da Assembleia vocês não imaginem como essas pessoas trabalharam a intensidade a qualidade queria que nem mencionar não vou mencionar nomes a consultoria a assessoria mas também as outras áreas da Assembleia os nossos mandatos no caso do nosso inclusive na pessoa do Eduardo meu assessor mas cada deputado aqui teve a sua assessoria direta os consultores e assessores da Assembleia vocês não imaginam hoje pela madrugada era troca de zap era muitos não dormiram algumas e alguns que estão aqui não dormiram ficaram atravessaram a madrugada porque a gente tinha o prazo de hoje para fazer essa leitura então assim foi um trabalho não chegaríamos nesse resultado se não fosse esse trabalho as instituições parceiras também pelo tempo não vou nominar a lei a força tarefa são inúmeras foi um trabalho colaborativo com outras instituições com os movimentos sociais com a imprensa em geral e seus profissionais queria também a imprensa retratou de maneira fidedigna os trabalhos da CPI e nos ajudaram também nos auxiliaram também nesse trabalho queria com muito carinho agradecer essa participação seja da Assembleia seja dos órgãos agora de maneira muito especial e ao sentido maior aqui da CPI das famílias que nós estamos primeiro ninguém de nós gostaria de estar aqui eu não queria estar em CPI de Brumadinho a gente não queria que houvesse o rompimento a gente queria estar em Brumadinho discutindo desenvolvimento sustentável discutindo turismo discutindo geração de renda discutindo proteção nós não queríamos estar discutindo eu não fico feliz não vou falar estou feliz em apresentar eu não estou feliz eu estou cumprindo nós estamos cumprindo a nossa obrigação com parlamentares e cidadãos mas eu queria aqui fazer o testemunho do acompanhamento das famílias da contribuição das famílias dos trabalhadores algum também não vou nominar porque são muitos muita coisa que vocês vão ler no relatório vieram de vocês da contribuição nas visitas que fizemos lá aqui nos pessoas que tiveram coragem de vir aqui e colocar o dedo na ferida e vocês podem ter certeza que todo o trabalho a dedicação a intenção lógico que foi um trabalho isento técnico fundado em oitivas em documentos em análises nós sabemos disso mas é óbvio que teve também o envolvimento emocional afetivo eu confesso para vocês que no muitos estavam lá antes de iniciar o relatório eu fiz questão de lá agora no último dia 25 para sentir porque esse é o sentido quando a gente atravessa a madrugada quando a gente estuda às vezes coisas que a gente nem conhece bem e uma das recomendações aqui é fundamental e a gente está tendo o apoio do presidente da Assembleia a Assembleia vai criar uma instância um grupo de trabalho específico para acompanhar uma a uma cada uma dessas recomendações nosso trabalho não se encerra entregando um relatório ou publicando no diário oficial nós vamos acompanhar cada recomendação porque aí que será todo mundo sabe muita coisa que não depende da gente nós buscamos fazer o melhor e o mais justo inclusive identificando a responsabilidade do presidente do ex-presidente da Vale dos seus diretores que tentaram o tempo inteiro numa estratégia deliberada na CPI de blindá-los de fazer um jogo de empurra entre geotecnias e não jogar para cima a responsabilidade então nós identificamos as responsabilidades nas geotecnias mas para cima também da Vale e da pessoa física do ex-presidente e dos seus diretores agora isso vai para a polícia civil para o ministério público depois para o judiciário não é a assembleia mas nós vamos fazer esse acompanhamento bem como todas as outras recomendações então eu queria externar nossa total solidariedade muitas dessas recomendações nós não nos limitamos a fazer uma CPI só para identificar o que ocorreu e quem é culpado nós identificamos aqui vários itens que tem a ver com o pós-brumadinho porque depois muita gente vai esquecendo do que acontece então eu queria terminar presidente mais uma vez agradecendo vocês e agradecendo a essas famílias me solidarizando buscando também encontrar aqueles 21 tem que continuar é o mínimo que a gente pode esperar e dizer para vocês que todo esse relatório foi inspirado no sofrimento e buscando também como deputado desta assembleia e nesta comissão com os meus colegas e as nossas deputadas nossas deputadas a gente buscar fazer o melhor para que essa tragédia criminosa não volte a ocorrer então muito obrigado a todos pelo apoio eu espero já que é encaminhamento também eu espero contar com o voto e aprovação unânime porque a aprovação unânime desse relatório vai dar força para a assembleia para fazer com que ele não fique no papel e que cada órgão público tome aqui as providências recomendadas muito obrigado muito bem eu quero antes de falar um pouquinho aqui serei breve mas eu quero agradecer algumas presenças que ficaram por ser nominadas ainda Josiane Melo parente de vítima Fernando Henrique parente de vítima Michele Regina integrante do Mab Fernanda de Oliveira integrante do Mab Claudinei Chaves Coutinho funcionário da Vale a deputada Andréa de Jesus que se faz presente conosco muito obrigado pela presença ao deputado Sávio Souza Cruz que por aqui passou também não sei se outro deputado passou sem que eu tivesse visto eu vou colocar em discussão o relatório excepcionalmente construído a muitas mãos mas liderado coordenado por esse brilhante deputado deputado André Quintão eu coloco em discussão o relatório não há oradores escritos eu encerro a discussão passaremos agora a fase do encaminhamento de votação do relatório eu quero eu serei muito breve apenas parabenizar o deputado Andréa Quintão que se dedicou ao longo desses seis meses de trabalho para fazer esse excepcional trabalho por essa conclusão que foi esse relatório que nós hoje espero possamos aprová-lo por unanimidade nesta comissão quero de público agradecer a constante presença dos familiares das vítimas vocês foram sem dúvida nenhuma aquilo que fez com que nós levássemos à frente com tanta ganha e com tanta vontade esse trabalho dessa CPI a cada uma de vocês aqueles que não puderam se fazer presentes as nossas homenagens a nossa solidariedade e tenho a certeza de que tudo que nós fizemos aqui foi por conta da presença constante de vocês aqui as mesmas homenagens aos nossos funcionários que se dedicaram muito acho que até mais do que nós deputados para que a gente atingisse esse objetivo que eu acho que foi esse belo relatório do deputado Andréa Quintão a todos os funcionários da consultoria da assessoria da polícia legislativa da taquigrafia do som todos 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 dos nossos gabinetes todos que se fizeram presentes aqui ao longo desses seis meses às segundas e quintas-feiras em média mais de cinco horas de reunião cada uma dessas reuniões enfim a cada um desses funcionários também o meu agradecimento e no mais aos deputados àqueles que compreenderam a minha maneira de lidar de presidir esta reunião por vezes tivemos as nossas opiniões algumas opiniões divergentes a maneira de condução mas pela compreensão dos colegas e da colega em especial deputada Beatriz de todos eu quero agradecer aqui de público eu acho que eu aprendi muito também com o trabalho que nós desempenhamos aqui ao longo desses seis meses eu serei tenho certeza já sou hoje um outro deputado muito diferente daquilo que era antes do início desses trabalhos desta comissão vou passar a palavra para encaminhamento de votação deputado sargento Rodrigues em seguida deputada Beatriz que tem sido a nossa prática deputado Noraldino pediu a inscrição deputado Bartô e deputado Gleicon Franco todos nesta ordem e depois deputado André que então deputado Cassio perdão 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 é porque você não estava na mesa que eu acho inclusive uma injustiça esse foi um arrependimento meu as falhas nossas hoje essa reunião tinha que ter sido no plenarinho Zé Alencar para que todos pudessem se sentar à mesa eu peço aqui desculpas ao deputado Cassio porque não esteve esteve conosco ao longo desses seis meses e hoje não pôde sentar conosco por falta de espaço aqui assim como o deputado André de Jesus que hoje se faz presente aqui também então vou passar a palavra ao deputado sargento Rodrigues em seguida Beatriz e assim vamos adiante muito obrigado eu queria agradecer ao presidente o deputado Gustavo Aladares da mesma forma agradecer ao deputado Cássio Soares líder do bloco deputado Bartô deputado André Quintão nosso relator deputado Glycon Franco Noraldino Júnior e Beatriz Serqueira eu queria presidente em respeito aos nossos aqui convidados dentro do plenarinho a respeito aos familiares as vítimas dessa tragédia criminosa que desde o primeiro momento nós batemos o pé é uma tragédia criminosa patrocinada pela Vale reincidente nos seus crimes agradecer a presença do seu Sebastião Gomes sobrevivente Juliana Aparecida da Fonseca a senhora Juliana que teve seis parentes vítimas dessa ação criminosa o senhor Marci Rosa filho irmão também de vítima o Cristiano Meleres que se encontra aqui presente Pablo Dias coordenador nacional do MAB Moisés Clemente funcionário da Vale Sidmar Geraldo Salles Moreira Luiz Paulo coordenador estadual do MAM Geraldo Batista de Resende pai de vítima Francisca Matheus Costa mãe de vítima Inácio Silva Costa pai de vítima Josiane Melo parente de vítima Fernanda Henrique parente de vítima Michele Regina integrante do MAB Fernanda de Oliveira integrante do MAB Claudinei Chaves Coutinho funcionário da Vale os demais convidados que se encontram aqui no Plenarinho que estão acompanhando os trabalhos desde o início eu queria presidente dizer o seguinte desde o dia que nós tomamos conhecimento dessa tragédia criminosa tivemos a iniciativa e até na qualidade de presidente da comissão de segurança pública desta casa pela quinta vez que eu presido a comissão de segurança pública cuja defesa civil está afeta a comissão de segurança pública nossa primeira iniciativa foi ir até Brumadinho no sábado pela manhã liguei para o assessor que estava disponível junto comigo e lá assistimos toda aquela dor toda aquela situação trágica e nós não tínhamos outra alternativa dentro da nossa competência parlamentar de promover uma rápida rápida apresentação de um requerimento e nesse requerimento colhemos 74 assinaturas dos 77 parlamentares protocolamos o requerimento da mesma forma fomos acompanhados também com a mesma iniciativa pela deputada Beatriz Serqueira que foi a segunda protocolar o requerimento e depois o deputado doutor Wilson e por final o presidente entendeu que deveria instalar a comissão parlamentar de inquérito e eu disse por várias vezes da tribuna desta casa se não instalar essa CPI não precisa instalar mais CPI nunca mais nesta casa porque pelo menos eu entendo que eu não estarei mais vivo e muito menos exercendo mandatos para deparar com uma tragédia da dimensão que foi essa causada patrocinada de forma criminosa e reincidente pela empresa Vale em momento algum eu tive dúvida de tudo aquilo que eu afirmava desde o primeiro momento e aqui novamente eu quero repetir os nomes dos criminosos dos assassinos que cometeram essa dor profunda profunda nas famílias que aqui se encontram hoje indevidamente e legitimamente representadas neste ambiente Cristina Heloísa da Silva Malheiros Artur Bastos Ribeiro Hélio Márcio Lopes da Serqueira Felipe Figueiredo Rocha Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo César Augusto Paulino Granchemp Rodrigo Artur Gomes Melo Ricardo de Oliveira Joaquim Pedro de Toledo Alexandre Alexandre de Paula Campanha Renzo Albiere Guimarães de Carvalho Silmar Silva Lúcio Flávio Galon Cavalli Geder Peter Popinga Fábio Schwartman e também Macoto Namba André Rum Iassuda e César Augusto Paulino Granchemp também reincidente e outros crimes porque o nome dele foi aqui devidamente nominado eu não tinha dúvida nenhuma da teoria que desde o primeiro momento nós apontávamos gostaria eu de ter aqui hoje uma analisação penal a altura desta punição a somatória do e aqui segundo a nossa consultoria e o entendimento os parcos entendimentos que nós temos na área do direito penal eu entendo que esta era uma situação de prisão perpétua mas infelizmente infelizmente a nossa constituição da república não permite esse instituto lá nos direitos e garantias fundamentais porque a somatória dessas penas vão esbarrar na pena máxima de 30 anos mas 30 anos para quem assassinou 270 vítimas fatais 172 vidas sendo dois nascituros imaginar que nós tivemos problemas nós tivemos falecimento de vítima que sequer poderia correr de dentro do refeitório porque era uma pessoa que não tinha condições físicas para poder se locomover tudo isso aqui toda essa leitura feita muito bem feita muito bem amarrada pelo nosso relator deputado André Quintão que eu quero nesse momento registrar com alegria o seu parecer dizer dizer da importância e de um marco histórico nessa casa histórico porque os deputados compreenderam com absoluta clareza com absoluta responsabilidade daquilo que nós estávamos tratando muito bem disse aqui o presidente houve alguns momentos que nós tivemos divergência porque um colegiado de sete membros chega algum momento que tem alguma divergência a gente tem divergência dentro da própria família porque não teríamos aqui vindo de famílias diferentes com atuações diferentes mas nessa comissão parlamentar de inquérito conseguimos unir a força dos sete membros e dos seus suplentes para dar uma resposta ao autor da sociedade vou repetir se eu pudesse se o relator pudesse e se os demais membros pudesse o pedido era de prisão perpétua porque não há nenhuma punição hoje amparada no direito penal que vai conseguir conseguir fazer com que haja a reparação de 272 pessoas mortas de forma criminosa pela empresa Vale fico feliz deputado André Quintal Vossa Excelência conseguiu compilar Vossa Excelência conseguiu convergir o pensamento de todos nós conseguiu que essas pessoas pudesse de fato receber uma recomendação o que esperamos agora é que a frieza da leitura desses dados não pare uma gaveta em uma escrivaninha do Ministério Público do Poder Judiciário e que as recomendações aqui feitas porque a CPI ela tem limites a comissão parlamentar de enquete formada por deputados ela tem limite nós tivemos momentos aqui de passar que as vezes os familiares podem entender olha será que eles não tem angústia não passam apreensões não passam raiva não tem decepções temos sim quando recebemos aqui liminares para que Fábio Schwarzman não pudesse ser ouvido para que nós não pudéssemos ouvir novamente e ser reinquiridos as pessoas que aqui convocamos por mais duas vezes além da primeira ver o Poder Judiciário conceder eliminar em decisão monocrática apenas de um desembargador dizer olha ele tem o direito de não ir aí é algo assim estarecedor e eu espero eu espero eu acompanhei aquela chacina de Unaí dos trabalhadores da Delegacia Regional do Trabalho de Unaí desde o primeiro momento pela Comissão de Segurança Pública e as punições só veio a ocorrer através da pressão dos parentes das vítimas e das pessoas que ainda lembram infelizmente a memória das pessoas são muito curtas eu falo isso porque eu acompanho sobre o aspecto criminal esse fenômeno do crime tanto na minha atuação enquanto policial durante 15 anos e aqui há 20 anos na casa a gente percebe que cai no esquecimento e nós temos o dever deputado André Quintão nós temos o dever deputado Beatriz Serqueira de não permitir e de atuar com as comissões que aqui foram atribuídas as cobranças e esse e esse grupo que nós queremos que o presidente venha instituir para acompanhar essas recomendações e ao lado dos senhores e das senhoras de antemão eu posso deixar claro a Comissão de Segurança Pública desta Casa a qual presido está à disposição de vocês para qualquer tipo de cobrança e resposta em relação a este parecer a Comissão de Segurança Pública estará à disposição de vocês para que a gente continue cobrando não só através de requerimentos de visitas de audiências públicas da tribuna da Assembleia nós não podemos deixar que essa tragédia criminosa perpetrada pela Vale reincidente reincidente possa pensar que eles vão e que qualquer autoridade possa esquecer desses fatos eu fiz uma leitura presidente atenta das últimas eu não sei se foram 100 ou 50 páginas que me foram entregues pelo relator que eu havia solicitado e detectei aqui alguns trechos deputado André Quintão que eu fiquei muito bem contemplado por diversas vezes eu usei essas falas e aqui uma delas na página 230 vossa excelência deixou assentado a seguinte frase porém deve-se ressalvar ainda há muito por mensurar avaliar e concluir dada a magnitude desse desastre e a multidimensionalidade dos danos por ele causados por mais que o relator e por mais que nós tentamos por mais que a nossa consultoria assessoria possamos tentar abrigar todas as circunstâncias e ações e recomendações o estrago é muito maior que nós podemos calcular eu disse sobre o episódio de Mariana e digo aqui e tenho aqui tanto a senhora Andressa tanto a senhora Juliana e destaco aqui que a gente tem muito contato e o Fernando Henrique qual punição conseguirá reparar esse estrago nenhuma qual punição trará o senhor Olavo qual punição trará o filho da Andressa que foi morto de forma cruel de forma covarde por aqueles que tinham o dever legal de prevenir de minimizar e não fizeram por absoluta ganância e aqui mais uma vez trago o trecho detalhado pelo Lúcio relator que eu faço questão de ressaltar novamente senhor presidente demais colegas deputados e deputadas abre aspas página 162 por outro lado é de se destacar que ao longo dos trabalhos de investigação a comissão também pôde constatar que no episódio do rompimento da barragem B1 a Vale SA por intermédio de seus funcionários e diretores preferir o lucro a proteção daqueles bens jurídicos penalmente relevantes porque o maior bem jurídico tutelado por todo o arcabou jurídico chama-se vida chama-se vida e aqui continua o relator a falta da adoção de medidas aptas a prevenir ou no mínimo reduzir a tragédia causada pelo rompimento da barragem B1 foi motivada pelo descaso consciente a proteção à vida ao meio ambiente ao patrimônio público e privado ou seja valendo-se da teoria da ação significativa explicada anteriormente a comissão pode concluir legitimamente que as omissões da Vale SA no tocante à manutenção da barragem B1 e a adoção de medidas que pudessem minimizar as dimensões do drama que o sinistro causaria caso ocorresse denotam o compromisso da empresa e de seus funcionários e de seus colaboradores com o resultado danoso que se apresenta com o efeito colateral possível na busca inescrupulosa pelo lucro o lucro acima de tudo e a qualquer preço mesmo que com ele viesse a morte a destruição e a dor então deputado André Quintal eu fiz questão de ficar lendo o relatório de vossa excelência até as 11 horas da noite de ontem para que a gente pudesse chegar aqui hoje e acompanhar o relatório de forma detalhada mas acima de tudo demonstrar a coerência em cada página em cada descrição feita pelo relator não faltou zelo não faltou o cuidado não faltou inclusive aquilo que nós aprendemos no meio acadêmico de trazer aqueles que conhecem um pouco mais do que nós de trazer renomados juristas do ponto do direito penal e aqui obviamente mais uma vez corroboro com a fala do presidente e do relator da extrema dedicação e empenho da nossa consultoria e assessoria da comissão parlamentar de inquérito de todos que nos deram essa retaguarda brilhante parecer uma pena que neste país ainda não tem uma pena de prisão perpétua porque esses deveriam apodrecer atrás das grades que era o mínimo que as famílias poderiam esperar quero dizer presidente e demais colegas deputados você aqui ao entrevistar ao inquirir destaco aqui mais uma vez um outro trecho e esse por último presidente da página 231 onde o relator trouxe a seguinte consignação afinal a repetição de processos e erros conduzidos aos mesmos resultados os dados levantados por essa CPI demonstram que havia informações anteriores ao rompimento da barragem indicando problemas de ordem variada relacionados não só a operação mas também a manutenção e o monitoramento das condições de estabilidade do maciço que foram se adensando com o tempo e não restam dúvidas de que essas informações eram de conhecimento da empresa que no entanto não as valorizou e com isso assumiu o risco da possibilidade real e palpável da ruptura da barragem e de suas consequências eles fizeram de tudo aqui durante os depoimentos tentaram enganar os membros da CPI tentaram dizer que não era a hora operacional e nem geotecnia tentaram julgar na culpa tentaram dificultar o máximo entendimento dos membros dessa comissão para definir de quem realmente cabia a responsabilidade como aponta o código penal em seu artigo 29 a medida de sua participação você é punido a medida da sua participação e sua intensidade portanto mas não conseguiram nós vimos aqui e assistimos de forma estarrecida de forma revoltante mas obviamente nos contendo na condição daqueles que estavam fazendo um papel de investigadores e investigadora de conter muitas vezes o escárnio a frieza do senhor Peter Popinga quanto aqui esteve frio calculista e de vários outros que tentou enganar embromar enrolar a CPI e por vezes este deputado o deputado o relator e demais colegas deputados e deputada nós dissemos a eles com clareza não adianta tentar se eximir ou tentar jogar para baixo que nós sabemos perfeitamente aqui o papel de cada um portanto senhor presidente eu quero dizer da minha satisfação quando eu iniciei a coleta das assinaturas logo de imediato para a propositura dessa comissão parlamentar de inquérito e como bem disse aqui o presidente da CPI foi exatamente a única coisa que me fez e que me moveu o tempo todo foi a dor das famílias a dor das famílias é que disse a mim o senhor tem o dever de propor a abertura dessa CPI de lutar contra tudo e contra todos para que ela seja instalada e graças a Deus chegamos a um parecer não aquilo que a gente gostaria do ponto de vista do direito penal mas aquilo que de fato é possível juridicamente apontar a culpa seja no âmbito penal e no âmbito civil então quero aqui presidente dizer mais uma vez parabéns ao deputado André Quintão parabéns aos colegas deputados que compõem essa comissão parlamentar de inquérito e rogo a Deus rogo a Deus que os familiares possam ser confortados na sua dor essa é a nossa intervenção o nosso encaminhamento e pedimos a Deus que continue nos dando força para continuar representando os senhores e as senhoras nessa casa e cobrando tudo aquilo que nós estamos aprovando neste parecer muito obrigado que Deus conforte a vocês e que Deus possa iluminar e dar a vocês dias pelo menos um pouco mais de luz para que vocês possam continuar suas vidas muito obrigado agradeço novamente a presença de todos vocês obrigado Beatriz só antes obrigado deputado sargento Rodrigues só antes de passar a palavra deputada Beatriz agradecer a presença da vereadora Bela Gonçalves vereadora do PSOL aqui em Belo Horizonte pelo PSOL em Belo Horizonte muito obrigado pela sua presença e está aqui desde o início acompanhando esse excepcional trabalho do pai dela a Beatriz filha do deputado André Quintão que fez questão de vir aqui agradecer ela também tenho muito orgulho de seu pai e futura advogada está se formando daqui a pouco vai se tornar uma advogada competente é o nome pode ser pode ser tão competente quanto sua charaque também deputada Beatriz agora com a palavra presidente bom dia bom dia aos demais colegas parlamentares as famílias que estão aqui e estiveram por seis meses a imprensa que nos acompanha a vereadora Bela presente conosco vereadora Bela que faz um importante trabalho de CPI também na Câmara dos Vereadores do Enfrentamento a esse modelo predatório da mineração a professora colega de profissão Lilian e com ela também o nosso abraço vereadora professora Andressa a quem então eu nos abraçamos muitas vezes que nesta semana não sei se sozinha Andressa eu vi a foto sozinha você levou a foto de todas as vítimas deste assassinato num evento das mineradoras é isso que nós precisamos fazer você e as famílias presidente o relator deputado André Quintão meu colega de partido e de bancada foi exímio na apresentação do relatório dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito exímio de uma liderança e de um processo coletivo inigualável eu não tenho não teria nada a acrescentar exatamente por esse processo importantíssimo construído liderado por ele com todos nós aqui atuando então me permita cumprimentá-lo André Quintão por este trabalho que foi coletivo as líderes são esses aqueles que tem a capacidade dessa construção coletiva que você teve aqui conosco nessa diversidade de composição da comissão parlamentar de inquérito me permita presidente fazer uma saudação a toda consultoria e assessoria desta comissão parlamentar de inquérito a quem eu deixo meu abraço meu respeito e foi de muita aprendizagem esses seis meses que nós trabalhamos juntos e juntas me permitam também um abraço àqueles que no nosso mandato se responsabilizaram por essa atuação cotidiana que foi a Fernanda e o Luiz Carlos especialmente que nos acompanharam nesses seis meses de trabalho e se eu não tenho nada a acrescentar exatamente porque o relatório e a sua apresentação foram exímios eu pensei o que eu poderia dizer então eu vou dizer aquilo vou dizer duas coisas primeiro depois de tudo não vale nos abandonar esta é a nossa última reunião da comissão parlamentar de inquérito e quero aos que estão aqui aos familiares as vítimas do crime Vale Samark BHP e Mariana em 2015 ao Mab que nos acompanha ao Man que também nos acompanha dizer que o nosso mandato permanecerá fazendo a luta de enfrentamento ao poder predatório das mineradoras após o término dos nossos trabalhos era um compromisso de mandato e permaneceremos fazendo isso e portanto continuaremos fazendo a luta pelo tempo que for necessário a segunda questão é cuidar da memória a memória é uma importante é um importante instrumento para que os assassinos não fiquem livres da correta punição e a memória ela se faz através dos nomes porque as nossas a nossa dor me permitam dizer que ela é minha porque quando a gente não sente a dor do outro a gente se desumaniza a nossa dor tem nome então no tempo que eu tenho de encaminhamento antes da votação do relatório eu só quero dizer isso o nome pelos quais nós estamos aqui e peço aos colegas um pouquinho de paciência para que nós possamos ter todos ditos aqui nessa CPI até a data da conclusão desse relatório 272 mortes foram confirmadas ou presumidas dois nascituros 249 pessoas identificadas ou seja tiveram o direito de serem veladas enterradas e outras 21 pessoas ainda não localizadas entre os empregados da Vale SA assassina foram vítimas fatais Adair Custódio Rodrigues Adnilson Silva Nascimento Adriano Aguiar Lamonier Adriano Caldeira do Amaral Adriano Gonçalves dos Anjos Adriano Júnior Braga Alaércio Lúcio Ferreira Alano Reis Teixeira Alex Rafael Piedade Alexis Adriano da Silva Alex César Jesus Costa Alisson Pessoa Damasceno Amanda de Araújo Silva Anailde Souza Ferreira André Luiz Almeida Santos Angélica Aparecida Ávila Anísio Coelho dos Santos Bruno Eduardo Gomes Bruno Rocha Rodrigues Camila Santos de Faria Carlos Roberto da Silva Cláudio José Dias Rezende Cláudio Márcio dos Santos Cleidson Aparecido Moreira Cleiton Luiz Moreira Cristiano Vinícius Oliveira de Almeida Daiane Carolina Silva Santos Davidson Cristian Neves Denilson Rodrigues Denis Augusto da Silva Diego Antônio de Oliveira Janir Paulo Las Casas Melo Edgar Carvalho Santos Edimar da Conceição de Melo Salles Edirley Antônio Campos Elivelton Mendes Santos Eliseu Caranjo de Freitas Eudes José de Souza Cardoso Evandro Luiz dos Santos Everton Lopes Ferreira Fabrício Lúcio Faria Fernanda Batista do Nascimento Fernanda Cristiane da Silva Flaviano Fialho Giovanni Paulo da Costa Gislene Conceição Amaral Gleison Leandro da Silva Gustavo André Xavier Hernani Júnior Moraes Elias Hugo Max Barbosa Isabela Barroso Câmara Pinto Janice Helena do Nascimento João Paulo de Almeida Borges João Paulo Piazzini Valadares Matar Jônatas Lima Nascimento Jones André Nunes Jorge Luiz Ferreira José Carlos Dominiguete Josiane de Souza Santos Juliana Esteves da Cruz Aguiar Juliana Parreiras Lopes Cátia Gisele Mendes Leandro Antônio Silva Lenilda Cavalcante Andrade Leonardo Alves Diniz Letícia Mara Anísio de Almeida Lúcio Rodrigues Mendanha Luiz Cordeiro Pereira Luiz de Oliveira Silva Marcele Porto Canguçu Marciel de Oliveira Arantes Marco Aurélio Santos Barcelos Marcos Tadeu Ventura do Carmo Marlon Rodrigues Gonçalves Moisés Moreira de Sales Natália Fernanda da Silva Andrade Nilson de Atônio Pinto Nigronde de Brito Nascimento Noé Sansão Rodrigues Olavo Henrique Coelho Priscila Ellen Silva Rafael Matheus de Oliveira Ramon Júnior Pinto Rangel do Carmo Januário Reinaldo Gonçalves Renata Rodrigues da Silva Renato Rodrigues Maia Renato Vieira Caldeira Renildo Aparecido do Nascimento Ricardo Henrique Vé Pulara Rodrigo Henrique de Oliveira Rodrigo Monteiro Costa Rogério Antônio dos Santos Holliston Tedes Pereira Rony Von Olair da Costa Rosária Dias da Cunha Ruberlan Antônio Sobrinho Samuel da Silva Barbosa Sandro Andrade Gonçalves Sueli de Fátima Marcos Tiago Matheus Costa Tiago Augusto Favarini Tiago Barbosa da Silva Wagner Nascimento da Silva Vinícius Henrique Leite Ferreira Wagner Valmir Miranda O Alisson Eduardo Paixão O Anderson Carlos Pereira O Anderson de Oliveira Valeriano O Anderson Paulo da Silva O Anderson Soares Mota O Arley Lopes Moreira O Arley Gomes Marques O Hebert Ferreira Sabino O Wellington Alvarenga Benigno O Anderson Ferreira Passos O Wesley Antônio Belo O Wesley Antônio das Chagas O Wilson José da Silva Zilber Laje de Oliveira Angélica Cristiane Freitas de Assis Aroldo Ferreira de Oliveira Cristiane Antunes Campos Juliana Crezimar de Resende Silva Lecilda de Oliveira Luciano de Almeida Rocha Luiz Felipe Zalves Max Elias de Medeiros Natália de Oliveira Porto Arcanjo Renato Eustáquio de Souza E Tiago Tadeu Mendes de Oliveira Empregados da Vale Até o momento da elaboração deste relatório Ainda não haviam sido devolvidos aos seus familiares Entre os empregados terceirizados Que trabalhavam na mina no momento do rompimento Foram vítimas Adail do Santos Júnior Ademário Bispo Adilson Saturnino de Souza Adriano Wagner da Cruz de Oliveira Alex Maria Moraes Bispo Alisson Martins de Souza A Marina de Lourdes Ferreira A Mauri Geraldo da Cruz Anderson Luiz da Silva Andréia Ferreira Lima Ângelo Gabriel da Silva Lemos Antônio Fernandes Ribas Armando da Silva Ras de Grossi Bruna Leles de Campos Camilo de Leles do Amaral Carla Borges Ferreira Carlos Augusto dos Santos Pereira Carlos Eduardo de Souza Carlos Eduardo Faria Carlos Roberto da Silveira Carlos Roberto Deusdete Carlos Roberto Pereira Cássia Regina Santos Souza Cássio Cruz Silva Pereira Cláudio Leandro Rodrigues Martins Cláudio Pereira Silva Cristiano Brás Dias Cristiano Jorge Dias Cristiano Serafim Ferreira Daniel Guimarães Almeida Abdala Daniel Muniz Veloso David Marlon Gomes Santana Dirce Dias Barbosa Duane Moreira de Souza Edenido Nascimento Edionio José dos Reis Ednilson dos Santos Cruz Edson Rodrigues dos Santos Edimaira Samara Rodrigues Coelho Edilson Pereira de Almeida Eliandro Batista de Passos Eliane de Oliveira Melo Grávida de 5 meses Eliane Nunes Passos Elisabete de Oliveira Espíndola Reis Emerson José da Silva Augusto Erídio Dias Eva Maria de Matos Bertão Guilherme Ferreira Gomes Fabrício Henrique da Silva Fowler Douglas da Silva Miranda Felipe José de Oliveira Almeida Francis Eric Soares Silva Francis Marques da Silva Jorge Conceição de Oliveira Geraldo de Medeiros Filho Gilmar José da Silva Gisele Moreira da Cunha Gustavo Souza Júnior Elbert Vilena Santos Hermínio Ribeiro Lima Filho Ícaro Douglas Alves Jóbert Danone Gonçalves Mendes João Paulo Altino João Paulo Ferreira Morim Baladão Joiciane de Fátima Santos Josué Oliveira da Silva Júlio César Teixeira Santiago Cátia Aparecida da Silva Leandro Rodrigues da Conceição Lenilda Martins Cardoso Diniz Leonardo da Silva Godói Leonardo Pires de Souza Letícia Rosa Ferreira Arrudas Levi Gonçalves da Silva Lorival Dias da Rocha Luciana Ferreira Alves Luiz Paulo Caetano Luiz Carlos Silva Reis Marcelo Alves de Oliveira Marciano de Araújo Severino Marcileia da Silva Prado Márcia de Freitas Grilo Márcio de Freitas Grilo Márcio Flávio da Silva Márcio Flávio da Silveira Filho Martinho Ribas Maurício Lauro de Lemos Milton Xisto de Jesus Miramar Antônio Sobrinho Paulo Natanael de Oliveira Pedro Bernardino de Sena Peterson Firmino Nunes Ribeiro Reginaldo da Silva Reinaldo Simão de Oliveira Ricardo Eduardo da Silva Rodinei Sander Paulino Oliveira Rodrigo Miranda dos Santos Rosélia Alves Rodrigues Silva Rosiane Salles Souza Ferreira Rosilene Osório Pisani Matar Samara Cristina dos Santos Souza Sebastião Divino Santana Sérgio Carlos Rodrigues Tiago Leandro Valentim Tiago Coutinho do Carmo Valdeci de Souza Medeiros Wallace Júnior Cândido da Silva Wellington Campos Rodrigues Wesley Eduardo de Assis William Jorge Felizardo Alves Urislan Vinícius Andrade de Souza João Tomás de Oliveira João Marcos Ferreira da Silva Robert Juan Oliveira Teodoro Carlos Henrique de Faria Elis Marina Costa Miraceibel Rosa Noel Borges de Oliveira Olímpio Gomes Pinto e Uberlândio Antônio também trabalhadores da Vale trabalhadores terceirizados estão entre as vítimas que não foram ainda devolvidas aos seus familiares na comunidade foram vítimas Adriano Ribeiro da Silva Camila Aparecida da Fonseca Silva Camila Taliberti Ribeiro da Silva também grávida de cinco meses Glesione Coelho Mascarenhas Cristina Paula da Cruz Araújo Diomar Custódia do Santo Silva Fernanda Damian de Almeida Heitor Prates da Cunha Jussara Ferreira dos Passos Silva Laís Gabriele de Souza Soares Luiz Taliberti Ribeiro da Silva Manuel Messias Souza Araújo Márcio Coelho Barbosa Mascarenhas Márcio Paulo Barbosa Pena Mascarenhas Pâmela Prates da Cunha Paulo Giovanni dos Santos Reinaldo Fernandes Guimarães Robson Máximo Gonçalves e Sirleide Brito Ribeiro A Maria de Lourdes da Costa Bueno ainda também não foi devolvida aos seus familiares Nenhum relatório conseguiria compensar a dor de cada uma dessas famílias Mas eu acho que no âmbito da política nós fizemos o nosso trabalho Porque eu acredito que a política é aquela que tem que estar a serviço da vida e a serviço da justiça Porque a vida precisa ser em abundância e aqueles que são assassinos precisam ser exemplarmente punidos Então, presidente, eu tinha dois meses de mandato como deputada estadual Quando fui designada para compor essa comissão parlamentar de inquérito Espero que eu tenha cumprido aquilo que me foi designado De todos nós, eu fiz uma opção da escuta das pessoas e dos processos de reparação Então, eu espero ter cumprido aquela tarefa ao qual eu fui designada Peço desculpas aos colegas por terem que conviver com o meu choro várias vezes Mas cada um tem uma forma de lidar com a dor do outro Alguns choram, outros têm outras formas Mas eu peço desculpas se causei algum incômodo em algum momento Mas, fundamentalmente, espero ter cumprido a função ao qual eu fui designada como membro dessa comissão Parlamentar de inquérito E continuaremos fazendo a luta por justiça Por todos estes Para que nós não tenhamos mais pessoas assassinadas Pelo esse modo predatório da mineração E que a Vale Assassina pague por todos os seus crimes Presidente, são essas as minhas considerações de encaminhamento Cumpriu muito bem seu papel Deputado Noraldino Senhor presidente Senhores membros dessa CPI Em especial aqui Todos os familiares Das vítimas Desse trágico rompimento Da barragem de Brumadinho Eu quero inicialmente aqui agradecer ao nosso presidente da Assembleia Legislativa Que entendeu a importância e a necessidade da instalação dessa CPI Deixo aqui o agradecimento ao deputado Agostinho Patros Filho Que não está aqui Porque ele está no evento em Diamantina E que não permitiu estar presente nessa importante reunião Deixo aqui também a minha manifestação De agradecimento a todos os parlamentares que compuseram essa CPI Em especial aqui ao nosso presidente que conseguiu conduzir de forma muito sábia e atender aqui aos anseios de toda a população Assim como a luta de cada parlamentar que integra essa CPI Assim como todos os outros membros Eu me debrucei Nesse relatório Nessas investigações Como presidente da Comissão de Meio Ambiente Junto com a nossa equipe E com a equipe técnica Dessa comissão Eu me debrucei especialmente Aos processos E as licenças ambientais Concedidas A Vale Estando aqui nesse relatório E de forma clara Pude verificar as falhas Na concessão dessas licenças Falhas essas Que certamente poderiam ter evitado Esse rompimento E a morte dessas centenas de pessoas Deixo aqui, presidente Essa manifestação de apoio Essa CPI Eu acredito que ela serve Não só Para cobrar A rígida punição A todos aqueles responsáveis Direto ou indiretamente Pela morte De centenas de pessoas Pela morte Das familiares Das pessoas que aqui se encontram Pelo dano ambiental Irreparável Pela morte De tantas vidas Humanas E não humanas Não poderia deixar aqui Seu presidente De relatar aqui O nosso agradecimento A todos os órgãos Que participaram De forma direta E indiretamente Do trabalho Dessa comissão Secretaria de Estado De Meio Ambiente Ministério Público Polícia Federal Polícia Civil Que tanto colaborou Ministério Público Federal E Estadual Que tanto colaborou Com todos os trabalhos Dessa CPI E que com certeza Darão sequência Ao relatório Proferido Nessa comissão Pude assim Como deputado Sargento Rodrigo E todos os deputados Aqui membros Dessa comissão Me debruçar Nesse relatório Tão bem feito Pelo deputado André Quintão Eu Já tive a oportunidade Aqui Desde quando Tive a oportunidade De conhecer o relator Deputado André Quintão Que Nós nunca tivemos Semelhança Ou Em relação A partido Mas esse deputado Aqui É um deputado Deputado André Quintão Um deputado Que todos os deputados Dessa casa O respeitam Pela sua seriedade Pela sua competência Na condução Dos trabalhos Que lhe é imposto Então deputado Relator Eu Deixo aqui A minha manifestação De apoio Não só de apoio Mas Parabenizando A vossa excelência Por esse excelente relatório Tenho certeza Que esse relatório Que nesse relatório Encontra-se aqui Todos os anseios Tanto da população Quanto da comunidade Acadêmica Das entidades De meio ambiente Para que Nós possamos Cobrar justiça A tudo o que houve A todos os danos Causados por esse rompimento Mas também Deputada Beatriz Um ponto Extremamente relevante Que consta Nesse relatório É para que Medidas Sejam tomadas Para que Novos rompimentos Não venham a acontecer Nós estamos aqui Nos debruçando E após Essa CBI Também terá A participação direta De todos os deputados De todas as comissões Para cobrar O andamento Desse relatório E o desfecho Desse relatório Para que nós possamos Assim como Cobrar a punição De todos os responsáveis Por essa Por esse grande Por essa tragédia Por esse Crime Ocorrido Em Brumadinho Mas também Para que nós possamos Trabalhar Para que novos Rompimentos E novas Tragédias Novos crimes Não possam acontecer A todos Os membros Dessa comissão Fica aqui O relato Desse Colaborador Desse membro Da CPI E Assim como A deputada Beatriz Serqueira Deputado Presidente Gustavo Valadares E todos os deputados Aqui dessa comissão Essa CPI Também mudou As características De todos nós Deputados Todos nós É uma Experiência Dolorosa Mas Enriquecedora Do ponto de vista Técnico Para todos nós Eu agradeço A participação De todos vocês Em todas as reuniões De todos os Familiares Que foram De extrema importância Para o trabalho Dessa importante Comissão Presidente Meus parabéns Pela condução Deputado Sargento Rodrigues Parabéns Pelo trabalho E a todos os Membros dessa comissão E a todos vocês Todos os técnicos Que colaboraram De forma significativa Para a conclusão Desse importante trabalho Muito obrigado a todos Bem, obrigado Noraldinho Deputado Bartô Obrigado Senhor presidente Primeiramente Queria aqui Demonstrar toda a minha Solidariedade As famílias Das vítimas Diretamente Atingidas Porque As vítimas Somos todos nós Acho que isso Abalou profundamente Todos aqueles Que Estiveram Ou que viram Ou que estão Próximos a qualquer Barragem E Esse crime Tão grandioso Que deixou Cerca de 300 Vítimas Também gostaria De tecer aqui A parabenização A Assembleia De Minas Gerais Pelo Desde Do presidente Da casa Ao corpo técnico Aqui atrás Que ajudou bastante Aos deputados Presentes Que Demonstraram Muito Esforço Porque acontecesse Tudo o que aconteceu Aos nossos assessores Especial O Tunico Que está ali presente Que me ajudou bastante E falar que Esse trabalho Realmente foi Muito bom Foi um trabalho Que Para vários técnicos Várias pessoas Que estavam acompanhando De fora Vieram comentar Como que o trabalho Da Assembleia Foi diferencial E Me sinto honrado De ter feito parte Disso aqui também Inclusive Queria entrar Até num assunto Onde muitas pessoas Perguntam assim A CPI não dá em nada A CPI Para que a CPI É um custo a mais Para o Estado E etc Acho que É importante Frisar Que a CPI Ela traz A luz Vários questionamentos Nós como deputados Temos acesso A população Como um todo Aqui também Deixo agradecimento A todos aqueles Que trouxeram Informações para mim Que trouxeram dados Que eu poderia analisar E é isso que eu acho Que a CPI faz Dar mais Profundidade Junto à população Trazer mais A discussão O tema Colocar as pessoas Envolvidas aqui É uma série De questionamento Por várias pessoas Diferentes Eu tenho o perfil Diferenciado O André Tem o perfil Diferenciado A Bia Gustavo Sargento Rodrigues E todos os outros Aqui Cássio E Gleicon também E quando a gente Questiona Aqueles que estão Envolvidos A gente vê De forma diferente E traz à tona Vários princípios Várias questões Que poderiam estar Passando desapercebidas Pelos policiais Pelos procuradores Que realmente A eles Sim Está aí De fato O trabalho A ser executado E pegar aqueles criminosos Assim como a Bia Falou o nome Das vítimas Eu faço questão Aqui De falar o nome Dos envolvidos Daqueles que estão Sendo investigados Pois a gente também Não pode esquecer Essas pessoas E saber que Só através Da punição deles Que a gente pode chegar De fato A uma prevenção Mais efetiva Para que isso Não ocorra novamente Então aqui Eu vou falar o nome Dos envolvidos Que a gente Está denunciando Novamente Macoco Macoto Namba André Jun Iaçuda Cristina Eloísa da Silva Malheiros Marilene Cristina Oliveira Lopes De Assis Araújo César Augusto Paulino Granchant Rodrigo Arthur Gomes Melo Joaquim Pedro De Toledro Alexandre De Paula Campanha Renzo Albieri Guimarães Carvalho Silmar Silva Lúcio Flávio Galon Cavalli Gert Peter Popinga Fábio Schwartzman A esses senhores Eu quero dizer Que esse crime Não vai ser em vão Tenho certeza Que a qualidade Do relatório Apresentado aqui Pelo nosso nobre Deputado André Quintão Vai ajudar bastante Ao trabalho Dos policiais Dos policiais E do Ministério Público A chegar aos culpados Porque eu ainda acredito Sim Que há mais culpados Além desses Esse crime Realizado Essa negligência Feita a barragem Onde tinha vários Medidores Que demonstravam Que estavam com problemas Procedimentos Comprometidos Você pega o fator De segurança Abaixo do recomendável Um refeitório Logo abaixo De uma situação Como essa Claro De negligência Que poderia acontecer Em qualquer momento Eles continuaram Deixar o refeitório Lá Isso tudo demonstra Que há sim Um crime Muito sério aqui A minha tese Foi de que Toda essa Essa questão Dessa negligência Ocorrida A todos esses Fatores de segurança Foi devido A apenas Um interesse Um interesse De pessoas E não de empresas Porque a gente Não pode criminalizar Empresas Nem iniciativa privada E muito menos O setor Mas sim de pessoas Que estavam Mal intencionadas E queriam Oferir Enriquecimento Ilícito E através De ter Que passar Licenças De forma Muito rápida Eles não Podiam alertar O risco Que aquela Barragem Estava correndo E por isso Que foi feito Procedimentos Sorrateiros E negligenciado Tantos fatores De riscos Que estavam Demonstrando Claramente Que a barragem Estava Para cair Então Sendo assim Fica o meu clamor Por justiça Que só essa Pode prevenir Que outros crimes Aconteçam E que tenha Tantas vítimas Aqui Muito obrigado A todos E um abraço No coração De vocês Que estão Sofrendo mais Muito bem Agradecendo Deputado Bartô Deputado Glaicon Franco Senhor presidente Senhor presidente Demais deputados Familiares presentes Imprensa Distinto público Nos acompanha Pela TV E Rádio Assembleia Eu gostaria Inicialmente De saudar Aqui O nosso presidente Da Assembleia Que teve a sensibilidade De acatar O apelo Dos deputados E da sociedade Mineira Para que a gente Pudesse trazer luz A esse triste capítulo Da história de Minas Mas gostaria Inicialmente Também De cumprimentar O corpo técnico Dessa casa Que como foi colocado Muito bem Pelos parlamentares Debruçou Dioturnamente Sobre essas questões Que pôde Dar o arcabouço Necessário Ao nosso Brilhante Relator Cumprimentar O nosso presidente Gustavo Aladares Que com Equilíbrio Espírito Republicano Conseguiu conduzir Essa comissão Com deputados Como foi colocado De várias correntes E de vários pensamentos Cumprimentar Cumprimentar Esse deputado Que eu acompanho O seu trabalho Há quase três mandatos Que estou aqui Deputado André Quintão Que tem Pecularidades Na sua personalidade Virtudes Que Com certeza São ímpares E que Foi talhado Para que pudesse Conduzir esses trabalhos André Que é o seu equilíbrio Que é a sua serenidade E acima de tudo A sua dedicação Me sinto Muito contemplado Pelo seu Brilhante relatório E dizer Que Tenho a maior honra De ser companheiro De você Aqui nessa casa Por fim Demonstrar aqui Meu integral E total apoio Ao seu parecer E pedir a Deus Que possa Trazer Paz Conforto A todos aqueles Que perderam Entes queridos Companheiros Amigos E espero E rogo a Deus Como colocou aqui Nosso deputado Sérgio Rodrigues Que isso Nunca mais Aconteça Em terras mineiras É o que tinha Senhor presidente Muito obrigado Deputada Andréa de Jesus Por favor Boa tarde A todas Boa tarde Cumprimento a mesa Todos Na pessoa do presidente Fico muito feliz De ver A CPI Composta por uma mulher E acho que era importante Ressaltar isso Tem que dar parabéns Sim pela condição do trabalho Até pelo relatório O trabalho dos outros deputados Mas eu gostaria Eu gostaria de ressaltar A importância Dessa legislatura Ter mulheres Como a Beatriz Serqueira Que já vem de uma luta Então por isso Extremamente bem representada Nessa CPI Dizer que Estamos felizes Da CPI Chegar com O encaminhamento São importantes Não participei Da CPI Mas diversas audiências A gente fez aqui na casa Inclusive visitas técnicas Em outras cidades Que ainda continuam Vivendo Esse velório Que o Brumatinho Está vivendo Porque estão lá Com perigo De rompimento De barragem A qualquer momento Então nós estamos também Trazendo nesse momento A necessidade De apresentar Para o Estado De Minas Gerais Um outro modelo De desenvolvimento Que não seja Essa Essa Única O único modelo Que seja Extrativismo Ou essa forma De entregar o Estado Para empresas Internacionais O que assusta E eu gostaria De deixar o registro Aqui É que os nomes Ditos Que são responsabilizados Pelas CPIs São todos os nomes E sobrenomes De pessoas Que não são brasileiras Nós estamos falando ainda De um Estado Que não é soberano Um país que não é soberano Enquanto a mineração Estiver aqui dentro Extraindo toda a nossa riqueza Para ir para fora Para alimentar Os mesmos colonizadores Que nos colocaram Em senzalas E continua colocando Os trabalhadores Em senzalas Porque quem morreu Trabalhando Comendo Estava em situação Análogo A trabalho escravo Então Dizer que a nossa luta Não termina aqui Então depois Qual vai ser o outro dia É o mesmo Que a gente pergunta Qual foi o outro dia Da abolição Da escravatura Os trabalhadores Continuam unidos Para dizer Que a gente Não aceita Não aceita Que essa casa também Que parlamentares Nessa casa Continuem sendo eleitos Com dinheiro de mineração Isso também É extremamente importante Então denunciar Vai ser o papel Do mandato Da gabinetona E eu quero dizer Que a minha companheira Bela Gonçalves Também tem feito isso Porque Belo Horizonte Corre o risco De ficar sem água E é esse o próximo debate Que eu já digo Aqui para essa casa Que Sabará Estão pedindo ajuda Para discutir Porque eles querem Também implementar A mineração De forma a chegar Na Serra da Piedade Chegar em Belo Horizonte E ficar todos nós Sem água Se a gente não morrer Enterrado por lama Como os companheiros De Brumadinho A gente vai morrer De sede Então parabéns Parabéns à casa Meu primeiro mandato A experiência de acompanhar A CPI É uma experiência também De aprendizado Então saudar os mais velhos Que já estavam aqui E que passa essa experiência Para a gente De entender Que essa casa Também não pode Se silenciar Diante de crimes Que por alguns São compactuados Obrigada Muito bem Muito obrigado Deputado André de Jesus Que faz presente Nos prestigiando Aqui na leitura E na aprovação Do relatório final Então agora Eu vou passar A votação Do relatório Do deputado André Quintão Senhora deputada E os senhores deputados Que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade Belíssimo trabalho Do deputado André Quintão Sobre a mesa Passo A terceira fase Da ordem do dia Agora na fase De requerimentos Sobre a mesa Requerimentos Os deputados Que subscrevem Requerem a vossa excelência Nos termos regimentais Que os documentos Recebidos em resposta Enviada pelo CONAR No requerimento 1423-2019 Desta comissão Sejam classificados Como sigilosos Com restrição de acesso Pelo prazo de 100 anos Outro requerimento Nos termos regimentais Que os documentos Recebidos em resposta Pela empresa TUVSUD O requerimento 3137-2019 Desta comissão Também sejam classificados Como sigilosos Com restrição de acesso Pelo prazo de 100 anos Em votação Os requerimentos Cada um por sua vez Senhores deputados Que os aprovam Para nós como se encontram Aprovados Convidamos Para a exposição As margens Da fotógrafa Maria Otávia Rezende Que estará em exibição De 23 de setembro A 18 de outubro De segunda A sexta-feira De 8 às 18 horas Na galeria de arte Da Assembleia Legislativa Com entrada gratuita A mostra Realizada Com curadoria Da Universidade Federal De Juiz de Fora Reúne o registro Fotográfico Da artista De personagens Paisagens Objetos E cenários Das regiões Atingidas Pelas tragédias De Mariana E Brumadinho Após os rompimentos Das barragens Das minas Daquelas regiões A presidência A presidência Comunica Que após o término Da reunião Será realizada Coletiva de imprensa Com os membros Da comissão Na sala Didmo Paiva Ao lado do plenário E gostaria também De salientar aqui Na próxima terça-feira Dia 17 Pela manhã As senhoras e os senhores Também receberão o convite Nós faremos Uma solenidade De entrega Do relatório final Desta CPI Agora aprovado Por unanimidade A mesa diretora Da Assembleia E as demais Autoridades Ministérios Públicos Estadual Federal Polícia Civil Polícia Federal Enfim Na próxima terça-feira Pela manhã Já estão todos Sintam-se todos Convidados Vereadora inclusive Já Extensivo convite A Câmara Municipal Mas receberão O convite oficial De hoje Acredito que de hoje Para amanhã Não mais tardar Na segunda-feira Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Dos convidados E do público Presente Determina a lavratura Da ata E encerra Os trabalhos Da comissão A presença-feira A presença-feira A presença-feira E daí A presença-feira